Muito boa tarde, boa tarde a todos os presentes, boa tarde a quem nos está a ver também. Vamos dar início à reunião de Câmara do dia 19 de janeiro de 2022. Eu tenho aqui duas ou três palavrinhas que gostava de dar neste período, visto que não temos público, são duas ou três coisinhas rápidas e depois já vos passo a palavra. Havia um pedido, penso que do Fábio sobre a proteção de dados, a arquiteta Maria João, eu já agora pedia, se faz favor, ao Eduardo Luciano, porque a arquiteta Maria João teve que sair por uma questão pessoal e então pediu-me se eu podia substituí-la para fazer esse esclarecimento. Eduardo, se faz favor. Muito obrigado, boa tarde a todos. O esclarecimento, eu não sei em concreto qual foi a questão colocada, de qualquer das formas aquilo que posso dizer sobre o RGPD, o Regime Geral de Proteção de Dados, no município de Viana, portanto, está entregue à CIMAC, conforme a deliberação do respectivo Conselho Intermunicipal de 19 de março de 2019. Este procedimento inicial, por suposto, uma realização de um diagnóstico, um diagnóstico inicial para a implementação do RGPD, para os 14 municípios que compõem a CIMAC, que terá decorrido entre agosto de 2020 e julho de 2021. E foi realizado pela empresa Timestamp. Concluída esta primeira atividade e com base naquilo que foram os planos de ação apresentados pela empresa, a CIMAC vem agora avançar para a segunda atividade, que é a implementação do RGPD, que, tanto quanto sabemos, esteve presente na reunião do Conselho Intermunicipal de 21 de 12 de 2021, a autorização para a abertura do concurso público para a contratação de consultoria especializada em proteção de dados. Continuamos no âmbito da CIMAC, em um dos 14 municípios do Anteste Central. Este concurso, a perspectiva é que ele seja publicado ainda em janeiro, este mês, portanto, em janeiro de 2022. A informação fornecida pela CIMAC relativamente à designação do encarregado de proteção de dados, o EPD, que se supõe, por supõe, que será alguém comum a nível intermunicipal, é um procedimento que está afeto a este processo e que será objeto da próxima ação deste plano. E em concurso também que será aberto oportunamente. Ainda de acordo com o relatório diagnóstico inicial para a implementação da RGPD, fase 1, o município de Viana nomeou de forma informal e a tempo parcial um encarregado de proteção de dados, que terá sido o engenheiro Sérgio Carvalho, que, portanto, no fundo, este EPD é um trabalhador do município que tem a faculdade ou a possibilidade de acompanhar internamente este procedimento entre a CIMAC e a timestamp e dar cumprimento a eventuais exigências pontuais que se possam mostrar necessárias implementar no município. E, portanto, foi o engenheiro Sérgio Carvalho que foi informalmente e a tempo parcial nomeado o encarregado de proteção de dados do município de Viana. É a informação que tenho aqui para prestar neste momento. Portanto, aguardamos que até ao fim do mês de janeiro o concurso seja publicado. Não sei se será ou se não será. Estou aqui a olhar para o Sr. Vereador que está na CIMAC e, portanto, se vai isto melhor que eu. Tenho dúvidas que até ao final de janeiro seja publicado, mas a informação que foi dada no Conselho Interno Municipal é que seria. Portanto, é aquilo que me cumpre informar sobre isto. Muito obrigado. Não sei se, Fabio, tens alguma questão. Tenho, para já, a boa tarde a todos e a quem nos está a ver, portanto, os funcionários também da Câmara. E a minha questão que coloquei na semana passada é no sentido de perceber qual é a metodologia, quem é, quem são os responsáveis, qual é o ponto de situação. E esta é uma situação muito sensível. Vocês veem as implicações que isto tem, nomeadamente quando olham para aquilo que se passou na Câmara de Lisboa. Portanto, é o exemplo mais evidente que nós temos e mais emblemático a nível nacional e as multas que o município de Lisboa também apanhou pelas falhas ao nível da proteção de dados. Pronto. E aqui o alerta é, neste sentido, é que o processo em Viena está a decorrer, não está implementado. O responsável está nomeado de uma forma informal, não está de uma forma formal. A metodologia a aplicar para a proteção de dados foi delegada, portanto, nem sequer está consolidada internamente. Portanto, as minhas dúvidas que eu tinha são legítimas, porque o processo está atrasado, muito atrasado. E isso pode trazer riscos para o município de Viena do Alentejo. É o alerta, pronto, que se faça e que se implemente o mais rápido possível. Os riscos são grandes, efetivamente. Isto aqui é muito pacífico, um dia há uma chatice qualquer e as multas são dolorosas e normalmente têm um efeito de publicidade muito grande a nível nacional, essas coisas. Muito obrigado. Então, eu, como disse, vou fazer só aqui umas breves palavras sobre a pandemia, sobre a pandemia que está a dar um ligeiro sinal de abrandamento, ligeiro, muito ligeiro. Temos alguma pequena diferença positiva, que são meia dúzia de casos, portanto, que isto de um momento para o outro pode agravar outra vez. Esperemos que não. A boa notícia é que esta variante traz menos consequências em termos de saúde às pessoas. Mas ainda assim, portanto, deixo aqui um apelo a toda a gente que continue a ter as precauções devidas, continue a usar a máscara, o desinfetante, porque, de facto, isto de um momento para o outro pode vir a descontrolar-se. Até agora, as coisas não têm sido muito graves, mas por cada pessoa que tenha consequências é sempre chato. Portanto, um caso que seja, ou um caso grave que seja, é sempre um problema que se tem que levar, que se tem que dar atenção e que tem que se levar em consideração. Queria deixar também aqui duas ou três palavrinhas, só muito rápidas. Nós temos estado a preparar o processo das eleições, o processo do voto antecipado, que, se não sei se já têm conhecimento, no dia 23 de janeiro, no Cineteatro, para as pessoas que ainda se podem inscrever, portanto, podem ir votar antecipadamente. Uma mera informação muito simples, que, neste momento, já estão 82 pessoas inscritas e as inscrições ainda não terminaram. Portanto, há que estar a ver aqui uma boa participação nesta questão do voto antecipado. Temos também, previsto para dia 26, um processo para quem quiser votar nos lares, estamos preparados também para isso, para ir aos lares, para dar essa possibilidade também a quem quiser votar. Temos as coisas preparadas dia 26, às 10 horas da manhã. Temos as coisas preparadas na Câmara e, obviamente, que as forças políticas que quiserem nomear alguém ou que quiserem acompanhar, ainda estão a tempo de fazer, de propor alguém para acompanhar um elemento da Câmara que vai aos lares e, neste caso, se for requisitado para alguém que esteja infectado. Pronto, sobre isto eram apenas estas informações. Não sei se tem alguma questão. Sim? Bem, então, começo pela que está diretamente relacionada com o Covid e com os efeitos. De facto, olhando para os números, são o que são. Aqueles números que, ainda por cima, que nós vamos vendo no Facebook do município, mas, ainda assim, estatisticamente, eles têm vindo a aumentar, ainda que haja essa ligeira melhoria, mais recente, mas a situação, basta ver aí, do conjunto de pessoas que contactamos, está por todo lado. Está por todo lado. Portanto, isto nem no ano passado, que era dramático, tivemos uma situação desta natureza. Portanto, toda a gente, conhece muita gente que está infectada dentro dos nossos contactos que, acho que toda a gente vai apanhar a Covid, não tem, acho que não há grande alternativa. Mas, seja como for, também, pelos vícios e efeitos não são tão graves, nem têm as consequências que têm, nomeadamente, e o peso que têm ao nível da saúde. Mas, na última Ordem de Câmara, tinha deixado aqui uma sugestão, quando falámos daquelas medidas de apoio às famílias e às empresas, no sentido de o município de Viana de Alentejo liderar um processo de testagem a toda a população. E esta iniciativa, até o que ficou acordado, devia ser coordenada com a Proteção Civil, com o Centro de Saúde, Bombeiros, com os Vermelhos, as farmácias e outras entidades. Aliás, até falámos da questão de Aguiar, porque, como está mais afastado, não tem o mesmo acesso que as famílias de Viana de Alentejo e Alcáceres têm, em termos de farmácia, porque a farmácia, aqui as pessoas podem ir a uma farmácia tratar, de fazer teste, em Alcáceres também, em Aguiar, não tem essa oportunidade. E era facultar isso e dar essa oportunidade. E a pergunta era saber quais foram as diligências tomadas nesse sentido e qual foi a receptividade destas entidades em relação à nossa proposta. Depois tem mais perguntas, ou outras questões. Uma delas tem a ver com o edital da Câmara, em que é informado o atendimento a realizar a população de Alcáceres e Viana de Alentejo. Aguiar ficou de fora e é preciso, gostava de perceber porquê, qual é a razão de Aguiar, mais uma vez, estar de fora, numa obrigação, digo eu, que o Executivo tem com aquela freguesia. Gostava de perceber qual é a razão desta opção. Depois, também gostava de saber qual é o ponto de situação das obras em frente ao Santuário, da envolvente do Santuário e da nossa Seleira de Aires. É que naquela zona verificam-se em alguns sítios ali várias quantidades de entulho, a tentar perceber qual é o ponto de situação desta obra. Depois, também, este fim de semana decorre em Alcáceres, a prova do atletismo Paulo Guerra, que é uma iniciativa da CIMAC, que envolve o município de Viana, a freguesia das Alcáceres. E a minha questão é, a sensação que dá é que o município nem sequer está envolvido. Não fez publicidade da iniciativa, não faz nada. O site continua ainda no tempo da Maria Caxuxa. E está desatualizado na prática. E esta informação, também no Facebook, é onde a informação aparece um pouco mais atualizada, não aparece. Ainda por cima, é uma iniciativa em que o município é co-promotor, digamos assim, da mesma. Outra questão que tem a ver com o Executivo anterior, tinha previsto a distribuição de caixotes de lixo pela população para ser efetuada uma recolha na casa das pessoas. E informaram-me que os caixotes estão na loja social. A pergunta é se isto é verdade. E também saber o que é que pretendem fazer. Se é dar sequência à iniciativa, se é matar a iniciativa, e matar, entre aspas, como é evidente, ou qual é a solução a relação a esta matéria. Para já são as questões que eu tenho. Não te importas lixo? Tinhas pedido a palavra, mas eu respondi primeiro a estas e depois a seguir. Então, Fábio, Na questão do processo da testagem maciça, pedi à Dulce para fazer os contactos, para fazer os contactos com as diversas entidades. Até o momento, ainda não tenho nada registrado de nenhum feedback. Mas, nesse mesmo dia, no outro dia a seguir, pedi à Dulce para fazer esses contactos, para ouvir a opinião, tal e qual como me comprometi aqui, para ouvir a opinião dessas entidades, para nos transmitirem o que é que eles acham, ou como é que eles acham que se possa vir a fazer. O edital da Câmara sobre o atendimento em Aguiar é muito simples. Já se tinha passado isso também aqui com Viana e Alcáciovas. Nós começámos por fazer o atendimento em Viana. Não tínhamos ainda condições para fazer em Alcáciovas. Isso foi aqui falado. Quando achámos que tínhamos condições, marcámos, metemos o vídeo e tal na rua, o mesmo está a acontecer com Aguiar. Aguiar não está a ficar mais uma vez para trás da nossa parte, nem vai ficar mais uma vez para trás. Aguiar vai ter o seu atendimento, assim que nós conseguimos coordenar as coisas e acharmos oportuno ter também o atendimento em Aguiar. Vamos coordenar com a Junta de Freguesia, que é das nossas intenções, que é fazer o atendimento juntamente com alguém da Junta de Freguesia, se eles assim o atenderem. Portanto, mas ainda não estamos em condições de começar a fazer o atendimento em Aguiar. Assim que tivermos, e vai ser muito breve, obviamente, não vamos esperar para o ano que vem, assim que tivermos essas condições, vamos dar início a esse atendimento. Envolvente a Senhora D'Ares, tenho uma reunião marcada, penso que para daqui a dois dias, não tenho a certeza, uma reunião marcada com a empresa para fazer o ponto da situação. Não tenho, por acaso, estive a apontar um bocadinho ali na agenda. 24. 24? Pronto. Então, é dia 24, que está uma reunião marcada para termos o ponto da situação. Eu ainda há pouco lá estive também, hoje, durante a manhã, estive lá, e também, a verdade é que tem que ser dita, também não gostei do que vi. E pedi, de facto, para ser marcada essa reunião, para me explicarem o que é que se está a passar, e o que é que se pode fazer ali para se resolver aquele problema. Sobre a prova de atletismo que aqui me estás a pôr, esta questão, pedi já para chamar o Padrinha, para eu falar um bocadinho sobre isto. A questão dos caixotes de lixo que o anterior executivo, de facto, pediu, veio através da AMCAL, é um projeto em conjunto com os outros municípios, é um projeto que ainda vai haver uma divulgação através da AMCAL, uma divulgação por os conselhos, por os diferentes conselhos, mas já, de facto, já foram adquiridos os caixotes de lixo e o carro da recolha do lixo. Temos aqui alguns problemas, que passa muito por, o carro que foi adquirido por um município não é o carro indicado, portanto, este carro, no centro histórico, não entra, é impossível de entrar no centro histórico de Viana e de Alcaçovas, em Aguiar, provavelmente, poderá haver uma rua ou outra, mas não é tão grave, agora, no centro histórico de Viana e de Alcaçovas, é impossível aquele carro fazer a recolha dos lixo, portanto, dos recicláveis, neste caso, estamos a falar dos recicláveis. Os caixotes, de facto, estão uma grande parte, sim, sim, estão uma grande parte deles, ou se não todos, estão nessas instalações referidas, ali na zona industrial, naquelas instalações da Câmara, alguns, ou uma grande parte deles, ainda não estão montados, há uns que já estão prontos, estão montados, mas há alguns que não. por acaso, esta semana, por acaso não, porque, pronto, foi programado para isso, esta semana, tomámos uma decisão e vamos colocar alguns dos trabalhadores da Câmara a montar caixotes do lixo, porque estamos a falar, se calhar, à volta de 6 ou 7 mil caixotes que faltam ainda montar. Para depois, então, juntamente com a AMCAL, seguirmos um programa que está a ser feito, que eles vão nos entregar, julgo que para a semana, um programa de recolha por conselho, porque eles estão a fazer um programa de recolha por conselho, um estudo, para instalarmos esse método de recolha, mas, pronto, de momento, de momento, ainda não estamos a fazer essa recolha, apesar de já termos cá os equipamentos e os caixotes. O único conselho que está a fazer, que está a fazer essa recolha, é Alvito, porque Alvito foi o conselho escolhido para fazer experiência, o conselho piloto, e eles já, de facto, têm isso em andamento. Os outros conselhos estão mais ou menos na mesma situação que nós, apesar de terem uma vantagem em relação a nós. É que, tanto Portel, como a Vidigueira e a Cuba, nunca deixaram de fazer recolha porta a porta. Eles nunca deixaram de fazer. Portanto, enquanto Viana deixou de fazer, utilizou os contentores, as pessoas iam depositar os seus lixos nos contentores e os recicláveis nos ecopontos, nestes locais, nos outros conselhos, e eles nunca deixaram de fazer. É uma vantagem. É uma vantagem que eles têm em relação a nós. Se nós tivermos uma vantagem aqui há um tempo de não ter caixotes de lixo e sacos de lixo à porta, temos agora a desvantagem de incutir este hábito na nossa população. mas é uma coisa que tem que ser, tem que ser feita, tem que ser introduzida e logo que nós tenhamos o estudo da Amcal, vamos começar a olhar para ele, estudá-lo e ver a melhor solução. Em relação aos centros históricos, aos centros de vila, onde o carro não cabe, tivemos ontem, de facto, uma reunião da Amcal e estamos a ponderar e a analisar a possibilidade de adquirir viaturas mais pequenas que façam essa recolha de modo a que toda a gente seja abrangida por este programa, obviamente. Mas ainda não ficou decidido e ainda não ficou porquê? Porque havia uma possibilidade em cima da mesa que era adquirirmos carros elétricos, carros pequenos, carros elétricos, mas esses carros têm muito pouca autonomia. Se calhar não, eles disseram-nos mesmo que têm 20 km de autonomia. Ora, 20 km para uma recolha dentro de qualquer freguesia do nosso concelho não é nada, é muito pouco. E depois tinham que ir despejar o carro, que ainda por cima também é esse carro elétrico que não faz compactação, facilmente se enche porque é um carro muito pequenino, portanto, teve que se pensar aqui noutra alternativa. está novamente em cima da mesa a questão de um carro a gasólio, diesel. Não era esse o nosso interesse, visto os dias contatos que o diesel tem, mas se calhar neste momento não teremos outra alternativa. Mas, como lhe digo, o estudo está a ser feito, as propostas estão em cima da mesa e dentro, se calhar, de aproximadamente uma, duas semanas teremos propostas e se calhar alguma coisa mais concreta para vos informar. Muito bem. Disse Luís neste momento. Ah, exatamente. Padrinha, obrigado por teres vindo. O Véio do Fabi queria algumas informações sobre a prova de atletismo Palguerra. O que é que podes falar sobre isso? A pergunta foi porque é que não está publicitada, porque é que não foi dado conhecimento. O critério Palguerra no nosso Conselho, a prova acontecia sempre em dezembro por alturas da Mostra de Doçaria. Entretanto, porque houve naturais dúvidas em relação à realização da Mostra de Doçaria, houve também dúvidas em relação ao acolhimento do evento. Há um primeiro calendário que a Associação de Atletismo depois emite e que torna público, onde não figurava o Conselho de Viana do Alentejo e Alcácefas exatamente porque não tivemos a possibilidade de responder atempadamente às questões da Associação, nomeadamente se sim ou não poderíamos fechar aquela data de dezembro. Depois, há sim uma data que, e perante a nossa manifestação de interesse de manter a prova no Conselho e em Alcácefas, há depois a possibilidade da Associação colocar a data então do 22 de Janeiro com uma prova a realizar em Alcácefas. A questão de estar ou não publicitado, portanto, a partir do momento que a Associação emitiu o cartaz, houve indicações ao Gabinete de Comunicação para divulgar a iniciativa. Não sei se esclarece. Agora, não foi conduzido de forma habitual por este motivo. Será uma prova adicional em relação ao calendário inicial pelas razões que eu indiquei há pouco. De qualquer das maneiras, e só para terminar, os procedimentos técnicos estão a correr, fechámos agora ali a escala de serviço por coincidência agora mesmo a seguir ao almoço dos técnicos que vão acompanhar as pessoas da Associação e terá o habitual acompanhamento do município. Simplesmente não acontece em dezembro, acontece agora em janeiro. Tens mais alguma questão, Fábio? É só aprofundar um bocadinho a coisa, é que o evento vai decorrer sábado dia 22, se estou a dizer bem, não é? Sábado dia 22. Neste momento está publicitado ou não? Neste momento está publicitado na página da Associação e na nossa estará a ser por estas horas, porque só ontem a informação que tenho do técnico que acompanha é que só ontem a Associação divulgou essa informação. Ok. Já agora, é claro que isto tem mas é que o município é comprometor daquilo, não é? E a Junta de Fraguesia de Alcáceres, são parceiros na organização do evento. Já agora, dizer também, porque aproveito, poderá existir essa dúvida, a participação direta de atletas, inclusivamente de crianças, está limitada àqueles que são federados. Portanto, reconheço sim que naturalmente a divulgação é importante para divulgar o evento e eventualmente atrair público ao local. para a participação, porque essa questão também pode surgir, para a participação de atletas, não será assim tão significativo, estamos a falar apenas de federados, não é? Muito obrigado, Padre Ninha. Tudo, obrigado. Eduardo, querias dar alguma informação sobre isto, o crescer? muito breve, o cartaz para a divulgação chegou hoje de manhã ao gabinete de comunicação e, portanto, está neste momento a ser colocado no ar. Entenda-se a ser colocado online. Muito obrigado. e já agora para dar a nota, ia dizer, Sr. Vereador, para a tabela os tempos idos, ia dizer, Sr. Vereador, mas, não, eu publicitei ontem no meu Facebook. tiveste informação privilegiada, com certeza. Exatamente. Luís. Obrigado. Então, primeiro, para o meu lugar, cumprimentar os vereadores, Sr. Presidente, todos os presentes na sala e também quem nos pode seguir depois na gravação. Se calhar, a primeira coisa que gostávamos de falar era também dar uma nota em relação àquilo que falou da pandemia, concordamos também que neste momento, apesar de dizer que existe um ligeiro abrandamento, ela continua aí, portanto, temos que manter as nossas cautelas na mesma, com o uso, tal e qual como disse, máscara, e mantermos, a ver se não temos aqui nenhum pico muito grande aqui no Conselho, evitar também os contatos com os mais velhos, que claramente são uma população de mais risco e podermos ter algumas questões desagradáveis e tentar evitar. Depois, o que gostávamos de trazer aqui também, antes nestes assuntos antes da ordem do dia, em primeiro lugar, era as nossas congratulações pelo século X 24º aniversário da restauração do Conselho, isto já passou, mas é agora a nossa oportunidade também de falar e, portanto, deixar aqui as nossas congratulações ao Conselho de Tânia Belentejo, principalmente aos seus munícipes, que são quem faz e quem fez do nosso Conselho aquilo que é hoje, do qual que nos devem orgulhar também em termos de memórias, tradições e património. Portanto, as nossas congratulações e as nossas congratulações a este aniversário. Excelente, mas também que foi merecida a atribuição da medalha de honra do município, a título de póstumo, a Joaquim e a Augusto de Simão, e deixar o nosso agradecimento à família que esteve presente na Sessão Solene no passado dia 13. O segundo ponto que gostávamos de trazer aqui tem a ver um pouco com aquilo que também foi falado agora que é a questão de alguma desatualização das informações. Nomeadamente, e agora vamos focar no site da Câmara Municipal, estivemos a verificar o site e deparámos que existe muita falta de informação no mesmo e muitas coisas desatualizadas. Primeiro, porque é que não está disponível e talvez em destaque aquilo que é informação sobre as eleições legislativas, ou seja, datas, horários, locais, mesas, não conseguimos encontrar isso no site. apesar de ser publicado na edital, não existe uma informação clara e em destaque no site que possa claramente as pessoas abrirem o site e verem isso logo em destaque. Depois, outra questão, é o porquê de não estar ainda disponível o vídeo da reunião de Câmara de dia 21 do 12, quando nos disseram numa reunião anterior que apenas estavam a ser, pronto, tiveram alguns problemas técnicos e que apenas estavam a ser colocadas legendas e que depois esse vídeo iria para o ar. Depois, outra questão que também tem que ver é o porquê das atas das reuniões de Câmara e não estou a falar daquelas últimas, mas estou a falar de umas mais atrasadas ainda não estarem disponíveis desde agosto no site municipal, uma vez que foram aprovadas e não estão disponíveis online no site. Paralelamente, também não estão disponíveis as atas das últimas assembleias municipais. Portanto, o porquê também. E por último, e isto tem a ver com uma proposta que nós apresentámos aqui numa reunião anterior também, é o porquê de no campo dos eleitos ainda não ter sido considerada a nossa proposta para a colocação de mais informação sobre cada vereador, nomeadamente os dados biográficos e o currículo, que claramente era mais uma forma de a população estar informada sobre os eleitos e para além disso isso já foi falado há cerca de um mês atrás quando foi considerado aqui também que seria importante e portanto, perguntámos porquê que não estão colocadas lá estas informações. Depois, também trazíamos aqui tal e qual como o vereador do PSD também mencionou a questão do atendimento presencial, já foi esclarecido pelo Presidente, mas gostávamos aqui de fazer um reforço em relação em relação ao edital que saiu. O Presidente diz e respondeu há pouco que ainda não está em condições de realizar o atendimento em Aguiar. Ora, neste momento, eu não sei, mas já passaram uns meses, três, quatro meses desde que estão em funções, já realizam o atendimento em Viana, já realizam o atendimento em Alcácevas, Aguiar não sai na informação do edital e não realizam lá ainda o atendimento. o porquê de não estarem reunidas as condições para o atendimento. O que é que faz falta? Que eu saiba é apenas disponibilidade, porque o local existe, esse atendimento já era realizado anteriormente por o anterior executivo e acho que desde sempre, portanto, daquilo que é a minha memória, serei novo, mas, portanto, aquilo que me recordo é que sempre foi realizado. qual é o motivo de não estarem reunidas as condições para fazerem este atendimento? Eu espero, esperamos mesmo que isto tenha um equívoco, ainda para mais, porque o Sr. Presidente sempre pregoou aquilo que é a proximidade aos municípios. Para além disto, gostávamos de propor aqui também uma questão que era que todos os editais que sejam publicados possam ser enviados para os vereadores via e-mail, isto apenas com o propósito de estarmos todos melhor informados sobre as atividades do município, portanto, se puderem fazer-nos chegar cada vez que há uma publicação de um edital nos fazerem chegar por mail, era importante isto para acompanharmos da melhor forma aquilo que acontece e estarmos com a informação atempadamente. O quarto ponto que gostava de falar aqui tem que ver com os luteamentos para a habitação do concelho. tivemos conhecimento por parte de alguns munícipes que, em primeiro lugar, temos conhecimento que a Câmara Municipal de Viena tem alguns luteamentos que são passíveis para a construção de habitação. E, como tal, chegaram-nos alguns munícipes que nos questionaram acerca destes mesmos os luteamentos se virão a estar disponíveis à população para realmente construir estas habitações. Isto porque todos sabemos que existem muitos jovens aqui no concelho que procuram ou que pretendem ou que têm intenções de fazer as suas casas aqui e, portanto, parecia-nos importante que alguns destes luteamentos, se possível, fossem desigualizados. Gostávamos de perguntar qual é a abertura do recrutivo em resíme de permanência para que estes lotes fiquem disponíveis à população. Ponto número 5, tivemos a informação por parte de alguns munícipes, isto para mim é que confirmar se é verdade ou se não, mas pronto, que as piscinas de Alcácevas ainda vão se manter encerradas na sua vertente coberta. Portanto, deixamos aqui a questão qual é o motivo e se o motivo for, tiver a ver com o COVID-19, se é possível estabelecer algumas medidas para que se possa abrir no futuro e realmente disponibilizar aquele espaço à população. Isto até, por comparação, outros municípios já o fazem, na nossa opinião, em segurança, portanto, se for esse o motivo, se é possível realmente realizar algumas medidas para que se possam abrir. Se não for este, esclarecer qual o motivo e o porquê de se manterem encerradas. Depois, dar aqui uma nota, uma pequena nota, em relação ao mau estado da Canada do Monte do Rivo que liga à estrada do Oteiro, portanto, gostávamos de informar que aquela estrada, aquela estrada de terra batida e que liga à estrada de Aguiar, Aguiar Viana, ou Viana Aguiar, à estrada do Oteiro, aquela estrada de terra batida, se encontra em mau estado, a necessidade de manutenção e isso prejudica algumas pessoas que passam ali diariamente, portanto, deixamos essa nota que necessita de manutenção. Por agora, é isto. Muito obrigado, Luís. A questão da Canada, portanto, fica aqui a nota. E, sendo que está nessas condições, será com certeza reparada. Sobre as piscinas de Alcaçovas, eu já passo à Paula, mas há uma das coisas que eu tenho a certeza, portanto, que elas não podiam abrir porque tinham problemas nas caldeiras. As caldeiras estavam danificadas, tivemos que estar a contratar uma empresa e já agora de referir que contactámos empresas de preferência de Viana, do Conselho, e ninguém nos respondeu. Portanto, tivemos que optar por uma outra empresa que parece que até que já é habitual, uma empresa que salvou a redeleiria, que foi a empresa que veio terminar, que veio reparar as caldeiras. Mas já agora, passava à Paula para ela esclarecer esta questão. Boa tarde a todos. É assim, em princípio está, em princípio não, está já decidido que as piscinas de Alcaçovas cobertas vão reabrir na primeira, segunda-feira de fevereiro, salvo o erro, eu penso que é dia 7, mas não sei bem, acho que é dia 7. Isto porque o Sr. Presidente já esclareceu, havia um problema com as caldeiras que já está resolvido, também havia um problema de recursos humanos que também já está resolvido, e então, neste momento, já conseguimos resolver todos os problemas e vamos então reabrir as piscinas neste dia. Muito obrigado, Paula. Já agora, Luís, se calhar que quando falavas em luteamentos devias estar a querer referir a lotes. Ok, não faz mal. Peço desculpa, se disse luteamentos queria dizer lotes. mas é só para eu perceber, podia haver aqui alguma coisa, porque de facto, luteamento em si neste momento não está nenhum totalmente disponível, mas lotes existem vários. Existem vários, apesar de ainda não termos tido muito tempo para saber quantos é que existem, eu já estive a falar com a Maria Deiras e já perguntei o que é que é possível e o que é que é preciso fazermos para nós disponibilizarmos os lotes portanto, para serem vendidos. Já agora aqui refiro também tanto estes como os lotes da Zona Industrial de Viana que ainda temos quatro lotes e que estão disponíveis para ser vendidos e há todo o interesse da parte do município em vender tanto os industriais como os habitacionais. Portanto, está a ser analisado por a Maria Deiras o que é que temos que fazer para colocarmos se abrirmos concurso penso eu e se a Maria Deiras puder dar-me ajuda é para... O regulamento é diferente quer se, pronto, como se sabe, quer se trate de lotes industriais ou habitacionais. e, pronto, é seguir cada um desses regulamentos e, pronto, e propor fazer a proposta à Câmara Municipal nesse sentido. Muito obrigado, Maria Deiras. Portanto, é a nossa intenção de facto colocarmos tão rápido quanto possível os lotes à venda para satisfazer as pessoas. Só uma pequena questão, mas tem alguma data de previsão? Apontam alguma data? Não, neste momento não tenho data de previsão. questão do atendimento em guerra, não vou dizer muito mais do que eu te disse, a não ser corrigir que Alcácioas ainda não começou, Alcácioas vai começar, ainda não começou, ao contrário do que estavas a dizer que Alcácioas já tinha começado, não começou, e Viana, inclusive, parou na altura da pandemia, portanto, nós tínhamos começado e Viana parou neste pico que houve agora no último pico, parámos e vamos recomeçar amanhã. Não há nenhuma razão especial a não ser aqui de coordenação ainda com os nossos serviços, com as nossas pessoas que vão lá estar e com a junta de freguesia de Aguiar, portanto, não há outra razão específica que possa dizer que Aguiar não por isto, Aguiar não por aquilo, não, Aguiar vai ter atendimento exatamente como as outras duas freguesias. Agora, a data ainda não está estipulada, tal e qual, como disse há bocadinho, primeiro estipulámos em Viana, foi onde houve mais procura, agora vai ser na próxima, amanhã, na próxima quinta-feira em Alcaçovas e muito em breve, obviamente, que vai ser em Aguiar também. A questão de, pões aqui, várias questões sobre o site, primeiro, corrigir, porque o site, o vídeo do dia 21 está publicado. Depois, a outra questão, e se calhar o Sérgio também pode ajudar, sobre o vídeo que não ficou em condições, eles colocaram, tiveram a colocar legendas, mas segundo o que eles me disseram, como foi participado por os técnicos, é que aquilo não tem mesmo condições para vir cá para fora, porque não se percebe nada. É uma questão, se nós o quisermos publicar sem ter voz e sem ter legenda, que eu acho que não faz sentido, poderiam-me fazer, mas eu penso que não, houve durante muitos anos que não foram publicados vídeos e que havia as atas, portanto, se calhar não será por a falta de um vídeo que a casa vai abaixo, digo eu. depois, atas de agosto, não sei, sinceramente, não sei quantas faltam, de agosto para a frente, segundo a informação que tenho, é que as atas do nosso mandato, do início do nosso mandato, penso, tirando as que nós falámos, é obviamente, há bocadinho aqui que ainda não estão aprovadas, que estarão todas publicadas, é a indicação que eu tenho, posso estar enganado, mas de qualquer das maneiras, queria frisar, o gabinete de comunicação está a ser criado, não está ainda concluído, portanto, é normal que ainda haja algumas falhas, alguma falta de informação, ou alguma informação que ainda não saia nas datas corretas, mas logo que o gabinete esteja concluído, esteja afinado, será de certeza um site que se possa visitar com frequência normal e com a atualização normal. A questão, a questão dos vereadores ainda não terem lá essa parte, ainda não terem lá o currículo como vocês fizeram essa proposta, eu quero discutir isso pessoalmente com vocês, porque eu acho que não ninguém tem que ter o currículo num site da Câmara, acho que pode ter uma pequena nota biográfica, pode ter algumas informações, mas uma nota biográfica é uma coisa e um currículo é outro, eu acho que não é o local indicado para nós, qualquer um de nós que seja, nem presidentes, nem vereadores, ninguém, que esteja ali o currículo, isto é a minha opinião, mas como digo, é uma coisa que eu gostaria de me sentar com vocês e nós discutirmos essa questão entre todos. Não sei se falta responder alguma coisa, se faltar, depois diz. em relação já agora se calhar dizer, em relação ao currículo, não é o local indicado, então qual é o local indicado? Ou porquê que não é o local indicado? Apenas uma questão. Depois em relação ao vídeo, o vídeo dia 7 realmente não está lá e era isso que eu estava a falar, o vídeo da reunião dia 7 porque disseram que havia problemas mas que era com legendas e era isso que eu estava a falar. E em relação às atas, eu pedi ele por favor consultar o seu site porque não está lá nenhuma, nem de agora, nem de antes. portanto, era informar-se ou ir ver ao site e pode ver isto que eu estou a dizer porque tenho aqui à minha frente e estou a confirmar. E acho que, pronto, eu acho que não tinha mais nenhuma nota. Ok, então podemos estar de facto aqui desintonizados em alguma informação. Eu estava-me a referir à página do Facebook onde tem aparecido as atas todas e peço desculpa por tudo de facto. Exatamente, eu disse site. Eu peço desculpa e eu escrevi site de facto, mas estava-te a responder a questão do Facebook. Mas nessa parte aí tens razão e aí remeto a... porque temos tido cuidado de facto que no Facebook as coisas estejam ao máximo atualizadas e dado o gabinete ainda não estar completamente a funcionar, não temos o site atualizado. Repito, peço desculpa de facto aqui a confusão que fiz, confusão, pronto, registrei site e respondi Facebook. Mas vamos brevemente, obviamente, fazer isso. Em relação às outras atas anteriores, terei que trocar impressões com a Maria de Iras e falarmos sobre isso também, porque sei que já repusemos uma questão que vocês também aqui levantaram, que foi a última assembleia, a última assembleia municipal de setembro. Sei que essa parte, salvo erro, já foi corrigida, agora falta ver a questão das atas. Mas brevemente vamos resolver isso também. Desculpa, só em relação à página dos eleitos, o porquê, ou qual é o motivo de achar que o currículo não faz sentido lá estar, ou que só faz sentido estar lá notas biográficas? É apenas uma minha opinião, como tu tens a tua opinião que deve lá estar, eu tenho uma opinião que não deve lá estar, que deve estar uma nota biográfica, deve dizer quem é que são os vereadores, deve ter alguns elementos, agora um currículo é um currículo, eu tenho um currículo com não sei quantas páginas, imagina, vamos pôr ali um currículo de 30 páginas, 40 páginas, sinceramente, não acho que seja o local indicado, é a minha opinião, como digo, quero-me sentar à mesa com vocês para trocar impressões sobre isso, eu acho que não é o local indicado para colocarmos um currículo, e quando estou a falar do currículo, imagino um currículo de muita gente que tem 200 páginas, sinceramente, não acho que seja o local indicado. mas isto é apenas a minha opinião, como a tua opinião é que deve lá estar, portanto, são opiniões diferentes neste caso. Mas aqui eu consigo sustentar a minha, que é aquilo que eu acho, e se ler a nossa proposta, o que nós dizemos é notas biográficas primeiro na página dos eleitos, e depois haver um link que remeta para os currículos, e aí quem quiser pesquisar a informação, seja ela de uma página, seja duas, seja dez, e é isto que acontece em muitas outras câmaras. E eu ainda consigo justificar o porquê que acho que isto faz, que é importante, não apenas pela minha opinião, é pela opinião de que se as pessoas quiserem ter informado sobre quem são os representantes ou sobre os eleitos que as representam, nomeadamente, neste caso agora aqui no órgão da Câmara, tem uma página dos eleitos onde podem consultar essa informação, e acho que isto é mais do que válido para que a proposta faça sentido, não apenas só porque é a minha opinião. Continua a ser a tua opinião, continua a ser a tua opinião, e como tu dizes e muito bem, tu tens a tua página, se as pessoas quiserem ir ver, se calhar na tua página, não tens lá o teu currículo, digo eu, mas, se calhar não valia de nada estar nenhum link ligado para lá, mas, se quiseres, podes pôr sempre na tua página, e as pessoas têm acesso a isso. Agora, como digo, já disse duas ou três vezes, é um assunto que eu gostaria de me sentar com vocês e nós discutirmos essa questão. Sobre isso, só deixar aqui um alerta que tem a ver com a questão da transparência e de prestar contas. Quando se coloca a nota biográfica, é de facto uma síntese curricular daquilo que é o nosso trajeto, seja ele qual for, não interessa. E isso, pronto, deve estar naquele sítio específico onde está. E eu penso que é isso que o Luís acredita e eu também, sinceramente. Ou seja, quando falamos do currículo, não é por vaidade de estar a pôr o currículo, é uma questão de transparência. Ou seja, por exemplo, todos nós, ou no meu caso, eu sou, tenho empresas. Ou seja, é importante as pessoas saberem que têm, quais são, porque são, e se têm interesses e que tipo de interesses. Ou seja, é uma questão de transparência. Quando nós estamos a despirar roupa por completo, estamos a dizer, ou seja, a nota curricular diz meia dúzia de passagem da nossa vida, diz qual é a formação, qual é o não sei o que, e ponto final. O currículo dá uma trajetória completa dos interesses. Ou seja, nós fazemos isso quando enviamos aquele papelinho para o Tribunal Constitucional, só que ninguém vê. Ninguém vê. Ou seja, a declaração de interesses é uma coisa que, na minha perspectiva, é fundamental na vida política, que é para saber quem são os políticos, que interesse é que têm, se não têm negócios paralelos com a autarquia para fora. Portanto, isso parece positivo. Quer dizer, não é obrigatório, é verdade, nem toda a gente o faz, é verdade, mas se permitimos aumentar os níveis de transparência e de prestação de contas, é positivo. E eu valorizo isso, sinceramente. Mas pronto, é uma opção. Está registrado. Portanto, só mais uma coisa que não me recordo ou se respondeu, peço desculpa, mas não registrei. Em relação às eleições legislativas, também não está lá no site a informação e acho que isso era fulcral, deveria mais porque ainda agora disponibilizou algumas informações que também são importantes nas suas notas antes da ordem do dia. Portanto, essas informações estarem no site e em destaque neste momento era fundamental. Não respondeu em relação a isto, mas deixo mais uma vez a nota. Não respondi porque respondi-te no geral e disse-te porque em declaração ao site, portanto, não estaria atualizado. Portanto, aí estou a assumir que não está lá, obviamente, essa parte também. Mas também terei o cuidado, inclusive esta é uma sala de pessoas que tratam disso e que certamente o vão fazer devido à proximidade e à importância das eleições. Vamos colocá-lo rapidamente. Alguém tem mais alguma questão do período antes da ordem do dia? Portanto, não havendo questões do período antes da ordem do dia, não havendo público, vamos entrar na ordem do dia com o primeiro ponto. Ponto número 1, proposta de aprovação da ata em minuta. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, proposta da ata relativa à reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 21 de dezembro de 2021. Portanto, tendo analisado a ata, não havendo questões, portanto, alguém vota contra, alguém se abstém, está aprovada a ata do dia 21 de dezembro por unanimidade. Ponto número 3, informação da atividade da Câmara. Ora, eu vou passar a ler. Informação da atividade da Câmara Municipal no dia 6 de janeiro a dia 17 de janeiro de 2022. No dia 10 de janeiro, o vice-presidente da Câmara Municipal, Paulo Neves, e o engenheiro João Lourenço participaram numa reunião online com a irmã Isabel e o doutor Manuel Oliveira, representantes do Centro Imaculado de Coração de Maria, para definir uma estratégia para a apresentação de uma candidatura ao abrigo do plano Recuperação e Resiliência, para que possa ser possível a abertura de um berçário na referida instituição com o apoio do município. Ficou definido, ficaram definidas as competências que cada uma destas entidades teria para apresentar e já referida, a já referida a candidatura, uma vez que o prazo da apresentação da candidatura termina dia 22 de 2 de 2022. Ainda no dia 10, no espaço do município, o Sr. Presidente da Câmara, Luís Duarte, procedeu ao sorteio dos membros das mesas do voto antecipado em mobilidade, tendo apurado os dados que vocês têm aí, que penso que não valerá a pena estar a definir todos. No dia 11 de janeiro, o Sr. Presidente da Câmara, Luís Duarte, reuniu com o Sr. Presidente e a Sra. Secretária da Junta de Freguesia de São Bárbado do Oteiro e Oriola. Agora, penso que falta estar aqui, deixa-me ver, com o Sr. Presidente e a Sra. Secretária e teve também o Vereador da Câmara do Portel. O assunto desta reunião foi a Estrada do Oteiro, a Viana do Alantejo e o Sr. Presidente Luís Duarte deu a conhecer o projeto que existia na Câmara, que é um projeto que existe aqui já para aquela estrada com mais ou menos 10 anos e informei ainda que iria saber se a empresa que fez o orçamento para a obra ainda existe e caso ela exista se está disponível a atualizar os preços para nós termos mais ou menos uma noção da atualização daquela obra quanto é que custa. Porque eu transmiti transmiti aos membros da Junta e ao Vereador da Câmara do Portel que se aquela obra tiver um orçamento idêntico dentro dos valores que tinha que teve na altura que são 900 mil euros não será uma obra de fácil execução sem ter uma candidatura sem haver uma candidatura é impossível a Câmara ter 900 mil euros para ir fazer aquele arranjo naquela naquela estrada. Mas pronto vou também e informo também que irei reunir com o Sr. Presidente da Câmara de Évora no próximo dia 21 de Janeiro para saber qual é a posição desta daquele município visto ser a responsabilidade dele de uma extensão de mais ou menos 2,5 km aproximadamente. No dia 12 de Janeiro a Sra. Vice-Presidente esteve presente numa reunião designada Comissão de Acompanhamento Distrito de Évora com o diretor do Centro Distrital de Segurança Social e as respectivas técnicas. Nesta reunião foram entregues os dossiês de transição de competências a delegar no município numa ambitação social. Assim como o nome das técnicas que irão acompanhar o município neste processo de descentralização. Foi ainda informada a metodologia dos planos de formação previstos para todos os municípios. No dia 12 de Janeiro o Executivo em Regime de Permanência e o Sr. Adjunto Joaquimaria reuniram com a arquiteta Manuela Macedo e o arquiteto João Modas da ARS Alentejo na delegação de Alcáçovas na delegação da Câmara Municipal em Alcáçovas. Esta reunião teve como finalidade a visita ao terreno proposto por este novo Executivo para a colocação de uma extensão de saúde na freguesia de Alcáçovas e aproveitámos e falámos também da extensão de Aguiar. Foram apresentadas duas propostas de localização nas Alcáçovas especificamente para colocar as referidas extensões. sendo que a das Alcáçovas será no pátio da delegação da Câmara e em Aguiar na entrada do recinto da cooperativa. No dia 13 de Janeiro o Executivo em regime de permanência participou nas comemorações do 124º aniversário da restauração do Conselho de Viana de Alentejo numa cerimónia que teve lugar no Cine Teatro Vianense e foi transmitida no Facebook onde estiveram também presentes todos os vereadores da Câmara Municipal. No dia 14 a Sra. Vice-Presidente Paula Neves participou em direto no programa de televisão SIC Alô Portugal juntamente com o Sr. Guilherme Maia da empresa Chocalhos Padalino e um grupo de jovens do Grupo Coral de Alcáçovas. A entrevista teve como objetivo a divulgação dos chocalhos e o património material da Unesco. No dia 14 de janeiro teve a participação do município na Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Cidades e Silas de Cerâmica e Vilas neste caso peço desculpa representada pelo chefe de gabinete Eduardo Luciano e pelo técnico do nosso técnico de História Luís Banha. Foram fomos eleitos também portanto o município de Viana foram eleitos para os órgãos sociais desta associação para o próximo quadrénio o Adriênio sendo o município de Viana do Alentejo incluído na lista única colocada a sufragio no lugar de secretário da direção portanto os órgãos estão todos referidos também penso que não há necessidade de estar aqui a referir todos estes órgãos portanto isto é os elementos que tenho sobre a informação da atividade da Câmara Fabi Muito obrigado Sr. Presidente tenho aqui algumas questões antes de mais felicitar pela melhoria significativa do documento que é apresentado está muito mais claro e as questões que eu coloco aqui são mesmo só para tentar perceber bem as coisas um dos pontos tem a ver com precisamente com o tema que já trouxe aqui várias vezes tem a ver com a estrada em direção a São Bartolomeu do Oteiro e com a reunião que houve com a Junta Freire da forma como aparentemente decorreu e hoje uma das perguntas é se teve alguém da Câmara já vimos que sim teve um vereador porque não estava escrito eu me trazia a pergunta porque não não tem na grave está percebido é que é um interlocutor importante para que o projeto possa avançar porque o município tem papel decisivo nesta nem que seja depressão mas a questão disto parece-me um bocadinho surrealista eu vou explicar porque esta reunião porque a reunião foi de iniciativa da Junta de Freguesia de São Bartolomeu do Oteiro não foi de município portanto eu esperava perceber também o que é que a Junta de Freguesia de São Bartolomeu do Oteiro e eventualmente com o município de Portelo traziam para esta reunião se vinham na expectativa de Viana ou seja propõe-se uma reunião de Viana participa nessa reunião e depois não percebemos nada o que é que eles querem aqueles que tiveram a iniciativa pelo menos não percebi depois também me parece um bocadinho caricato sinceramente apresentar um projeto com 10 anos com um orçamento de 900 mil euros que está desatualizadíssimo eu percebo a intenção que é mas também não percebo o que é se é a parte de Viana que é o que estamos a falar aquele orçamento é a recuperação da estrada de Viana custa 900 mil euros depois se a expectativa é que haja financiamento comunitário para aquilo de outra forma não arranjado então estamos tramados estamos tramados portanto aqueles que alguns anos atrás que criticavam quando foi das negociações com Bruxelas que Bruxelas não financiava mais tradas agora estão a sofrer o mesmo pesadelo que é a atual governo que criticaram na altura agora estão a sofrer o mesmo pesadelo com Bruxelas quer dizer não não há dinheiro para estradas nem para coisas do género portanto aí não há financiamento nenhum vamos dizer ou temos uma solução para reparar aquela estrada e outras ou então são o percurso de Viana fica para trás portanto é uma história sem fim se vamos falar agora com Eva na expectativa que haja fundos comunitários vão ficar os dois municípios a chorar pelos fundos comunitários e já ouvi esse senhor muitas vezes já ouvi esse senhor muitas vezes em vários assuntos mas o senhor não resolve nada porque ali é um problema tem que se resolver tem que se planear tem que haver opções dentro daquilo que são as vias municipais um plano sei que ela é agora por exemplo houve intervenções mais recentes em plena época eleitoral nas intervenções em alguns locais das diferentes localidades ok é uma opção mas presumo eu que haja um calendário um planeamento de execução de obras de acordo com o seu estado de gradação ou de intervenção ou de prioridade ou seja do que for e aí sequer preciso saber não é chorar chorar é zero não resolve nada porque neste caso não vai haver financiamento e alerta para isso não vai haver deste tipo de financiamento vamos a falar de fundos comunitários depois há uma pergunta pela informação que eu tenho houve uma reunião com a entidade que organiza o Terra Sem Sombra que na minha perspectiva uma iniciativa muito importante a iniciativa desenvolvida pelos promotores são muito positivas aliás tivemos algumas no ano passado que foram divinais pelo que na minha perspectiva merece a continuidade a tentar perceber se houve ou não e mais deveríamos envolver a Guiara no ano passado envolveu-se e noutras vezes Viana e Alcácioas a Guiara mais uma vez tem estado fora portanto não deve ficar de fora na minha perspectiva até porque tem património tem as características ambientais e a filosofia do projeto portanto pode encadrar-se perfeitamente tem uma anta tem história tem muita coisa a apresentar depois também em relação aqui não tem a ver com a descrição porque é o que é das comemorações do 64º aniversário do Conselho de Viana de Alentejo mas tem mais a ver com a iniciativa em si portanto e aqui acho que é o tipo o local certo para dizer na minha perspectiva foram umas comemorações nada entusiasmantes foi assim uma coisa do tipo toca e foge é preciso fazer vamos comemorar e pronto arranjamos aqui uma coisa para comemorar tirando a componente da homenagem póstuma portanto ao mestre Joaquim Simão e em que esteve a família e merece essa homenagem as comemorações eram uma sensação assim sípida e pouco calorosa quer dizer quase que não se deu na minha perspectiva pelo menos o Conselho não se deu pela passagem do feriado eu percebo que estamos num contexto de Covid mas também já percebemos que o Covid não é assim tão dramático mas há que ter criatividade há que ter ideias há que ter propostas para ultrapassar estas dificuldades de forma que as pessoas tenham a perceção de um dia que é um dia do Conselho um dia qualquer é o dia do Conselho portanto as pessoas acordarem e irem ao café como se fosse domingo não é a mesma coisa com o feriado municipal tem o seu simbolismo a sua importância a sua história de valorizar a nossa identidade valorizar a nossa cultura valorizar as nossas gentes há muito para fazer no dia que é o feriado municipal como eu disse foi uma sensação de pronto já está disse não estou a fantasiar a sensação que me deu foi olha eu até tenho que trabalhar pronto pronto vou mais cedo e não vi assim grande riqueza nas iniciativas por último em relação à reunião da IRS não tem a ver com as intenções nem a localização nem nada isso tem a ver com pelo menos aquilo que eu fui ver o que é que são os famosos módulos os famosos módulos que estão a ser implementados noutros sítios e é um alerta que deixo e deixo aqui alguns ses na minha ignorância porque não sei em concreto não vi projeto nenhum se os módulos são aquilo que eu vi noutros conselhos são uma descaracterização total aquilo que é um centro histórico com malcaços e outros centros históricos portanto colocar permita-me a expressão um equipamento daquela natureza com pouco valor patrimonial no sentido daquilo que é o enquadramento do património nomeadamente num centro histórico como é Alcaços que estamos a falar junto à escola junto à delegação da Câmara no meio da localidade é aquele tipo de equipamento colocar aquele tipo de equipamento com aquelas características é uma descaracterização forte daquilo que é o nosso património não me parece adequado mas isto cá está é preciso conhecer bem o que estamos a falar eu não conheço a não ser o que vi noutros sítios vindo agora recentemente aqui num outro município uma inauguração de uma coisa daquele género o equipamento até pode ser bom mas parece-me desenquadrado com as características patrimoniais que nós estamos a fazer e quando nós municípios somos muito exigentes aos nossos municípios nomeadamente às cores que têm que colocar nas paredes que têm que não sei quantos é preciso também ser muito rigoroso com as instituições públicas naquilo que é o património e na forma como faz intervenção no nosso património uma coisa é fazer uma intervenção numa zona afastada do centro histórico outra coisa apesar daquilo ser mais necessário estar próximo das pessoas a ter atenção a isso por isso há que ponderar isso se aquilo que vão fazer é uma coisa que é assim tão entusiasmante para o Conselho deixo esta alerta e fico-me para ti obrigado obrigado Fabi então sobre a estrada do Oteiro a questão foi da questão do projeto que faz todo o sentido penso eu nós irmos ver o que é que estava feito não é nós estamos aqui há três meses não há quatro há três meses faz todo o sentido nós irmos ver o projeto que existe e obviamente que tenho que transmitir o projeto que fui buscar e que até vos digo que era um projeto que estava muito que está muito bem executado e se calhar por isso o valor ser tão elevado já para aquela altura mas se nós tivéssemos possibilidades de arranjar aquela estrada como aquele projeto ali está ficaria uma estrada se calhar para 30 ou 40 anos sem precisar de intervenção porque para além da boa estrutura que eles fizeram as próprias as próprias valas ao lado cimentadas portanto seria um projeto que de facto se houvesse dinheiro para ele seria muito bom de executar seria muito bom para ambas as populações há dez anos quando o projeto foi feito havia financiamentos para esse projeto fica bem claro os fundos comunitários há dez anos atrás em 2012 financiado garanto tenho certeza absoluta não tem é inquestionável vamos ver aí a literatura à época tiram dez anos e os projetos dobras não em 2012 o quadro é 14 14, 20 portanto estamos a falar em 2011 2012 10 anos portanto o projeto era financiado podia ter sido financiado 85% da fundo perdido já agora muito bem Fábio eu como tenho tomado a posição noutras alturas vou tomar a mesma não me adianta nada isso agora adianta-me de facto é arranjar uma solução agora se poderia ter sido se não poderia neste momento não é isso que está na base da discussão penso eu portanto o que me estava a referir ao projeto é que de facto era um bom projeto se fosse possível fazer se fosse acessível aos valores que a Câmara pode dispor não sendo não sendo possível e nós não sabemos se é ou não só depois de consultarmos de atualizar se calhar de fazer alguns ajustes ao projeto é que se pode chegar a alguma conclusão que ainda não não temos esses valores e esses elementos na mão já de qualquer das maneiras nós já começámos a fazer uma pequena intervenção principalmente nas árvores nos buracos piores naqueles naqueles recortes da estrada que havia já a falta de alcatrão nós já começámos a fazer nos primeiros nos primeiros para minimizar para minimizar de facto os problemas que a estrada tem não é de forma nenhuma resolver porque resolver tem que ser uma intervenção muito maior mas já já estamos a fazer algumas intervenções para melhorar ou minimizar aqueles problemas quando o Fábio diz que de facto a Junta teve essa iniciativa o que é que eles esperavam pronto o que eles esperavam eles vinham de facto perguntar qual eram as nossas intenções eles não não vinham com outra coisa e vieram fazer outra coisa que foi também que foi mostrar o seu apoio portanto que nos apoiam e que podemos sentar à mesa para conversar em termos de se levarmos o seu projeto para a frente para podermos conversar alguma coisa para eles nos apoiarem naquilo que eles puderem portanto ficaram por aqui isto é uma reunião que obviamente que teria que ser se calhar até discutida com o Presidente da Câmara ou mais alguns elementos alguns eleitos de lá da Câmara com certeza digo eu mas mostraram a sua disponibilidade para falar porque atenção a estrada de Portele que pertence a Portele está arranjada eles terem vindo aqui e até mostrarem a sua disponibilidade para mim até é um bom ato é um bom ato da parte deles porque eles não têm obrigação nenhuma de nos vir oferecer ajuda para arranjar a estrada obviamente que esta ajuda eu não sei ainda qual é e não sei se é significativo ou não mas que eles o ofereceram ofereceram e isso tem que ser tem que ser dito em relação que acho que devo fazer devo procurar a Câmara de Ébora como o fiz e trocar impressões com o Presidente e saber de facto também qual é o papel o papel dele porque todas estas coisas têm influência a intenção do Presidente da Câmara de Ébora a ajuda da Câmara de Portele a nossa disponibilidade financeira portanto tudo isto junto sairá daqui com certeza alguma coisa e melhoramento o melhoramento daquela estrada como digo pode não ser aquele projeto que seria o ideal agora muitas vezes quando não se consegue fazer o ideal tem que se fazer o melhor possível porque a estrada de facto sem sombra de dúvidas todos sabemos que ela precisa precisa de uma intervenção e as duas populações beneficiam disso porque todos nós sabemos da ligação do Oteiro a Viana e de Viana ao Oteiro em relação a este festival terras sem sombra Paula participaste-te queres chamar para ela festival terras sem sombra então se não te importares devias falar um bocadinho sobre isso estamos na informação das atividades da Câmara nós recebemos aqui então os promotores do festival terras sem sombra que nos vieram apresentar uma proposta de circulação do festival também pelo nosso conselho como aconteceu também em anos anteriores julgo que nos dois últimos anos não terá acontecido mas que já tinha acontecido em anos anteriores aquilo que discutimos com eles foi a possibilidade do festival do concerto final do festival que é um festival que enfim cruza um bocadinho a música erudita com outro tipo de música pudesse acontecer no nosso conselho portanto seria o momento um dos pontos altos do festival terras sem sombra seria acontecer no conselho de Viana acertámos como como data possível como datas possíveis o segundo fim de semana de setembro ficámos de avaliar da nossa parte a possibilidade de para motivar o público para este tipo de manifestação cultural que não é mais popular do que se possa imaginar mas que é extraordinariamente importante até para a educação de públicos na possibilidade de se fazer uma ter um elemento de ligação a este momento do festival que seria qualquer coisa como um concerto de promenade dedicado aos mais jovens e uma atividade dedicada aos mais jovens e à música mais erudita e portanto aquilo que ficou neste momento do nosso lado foi exatamente isso foi procurarmos uma solução que desse continuidade ao projeto do lado da associação aquilo que ficou foi uma proposta concreta sobre que apoios é que necessitam os naturais apologísticos como o raider técnico do teatro transportes alojamentos enfim aquilo que é habitual que outros apoios é que necessitam para que o município possa estabelecer um protocolo com a associação e fazer passar por aqui o festival terras sem sombra num momento alto que é um momento do seu encerramento e que nos pareceu 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 ao executivo ser interessante que acontecesse já é o festival terras sem sombra a anunciar-se que nos pareceu interessante que já que vem ao conselho já que há um investimento na cultura porque é um investimento na cultura que ao menos o ponto alto ficasse no nosso conselho a senhora vereadora na altura propôs até se não era possível encontrar dois pontos dois pontos altos na passagem do festival por aqui sendo que um deles seria nas Alcácevas o tipo de o tipo de manifestação cultural e musical exige alguma algum alguma qualidade de ambiente ou seja terá que ser no no cineteatro e portanto como não há um equipamento nas Alcácevas que seja compatível com essa intervenção terá que ser no cineteatro o que não ficou totalmente de fora é que o tal o tal elemento de ligação entre o anúncio do 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 concerto final e o seu acontecimento não pudesse passar também por iniciativas nas Alcácevas de de apelo de preparação e até e até de alguma interação em particular com o público mais jovem eu julgo que foi este já foi a reunião já foi há algum tempo julgo que terá sido este o enquadramento dizer-vos apenas que a data escolhida pela proximidade da Feira de Aires teve a ver exatamente também como que esse que esse elemento desse festival pudesse ser também promocional como para a Feira de Aires no sentido de captar visitantes e de fazer aqui uma espécie de de caminho cultural coerente entre as duas entre as duas entre as duas manifestações de cariz naturalmente diferente já agora Eduardo nisso tudo que acabaste de referir e essa adaptação deste festival a Alcáceres e aqui na sequência do que o vereador Costa da Silva perguntou e referiu haveria alguma possibilidade de fazer essa ligação a Aguiar também? Daquilo que nós conversamos a associação está entusiasmadíssima para fazer a ligação aos três freguesias Há inclusivamente houve inclusivamente da parte do senhor chefe de divisão uma proposta relativamente a uma iniciativa a acontecer a Aguiar que envolve a história agrícola da própria freguesia e portanto até com um roteiro que englobasse a gastronomia e as ervas aromáticas enfim até houve aqui uma certa discussão em que altura é que devíamos fazer porque há tantas nós urbanos não sabíamos muito bem em que altura do ano é que nasciam determinadas ervas como as vamos comprar ao supermercado temos essa dificuldade e portanto até houve aqui uma troca de impressões sobre isso mas que naturalmente em Aguiar também haveria iniciativas relacionadas com esse lançamento o ponto alto que é o tal concerto o tal concerto num ensamble dos meu que de cordas não tenho presente mas o tal concerto que é um concerto de grande qualidade aconteceria na sede do Conselho a razão é que o único equipamento que pode dar a resposta é o cineteatro mas as três freguesias estariam envolvidas de forma embora de forma diferente aqui no roteiro do Festival Terras Sem Sobra Muito obrigado Fabi Se mais agradecer o esclarecimento e foi de encontro às minhas expectativas digamos assim que é bom porque acho que a iniciativa é facto muito positiva por isso é que a relembrei desta questão e outro aspecto tem a ver precisamente com o que não pode ficar fora da atividade da Câmara ou seja daquilo que são as iniciativas as reuniões a informação que é apresentada nomeadamente neste órgão que não podem falhar portanto foi precisamente para lembrar que se evitem estas falhas de facto a informação é demasiado importante e que tem que ser transmitida aqui é isso obrigado sim Luís bom obrigado alguns dos dois que tínhamos para dizer aqui também para um encontro mas primeiro desculpa lá Luís eu queria depois acabar não sei se nesse caso termino lá peço desculpa só que eu pensei que ias falar alguma coisa sobre o tema por isso é que eu só para acabar não mas eu tinha mais alguma coisa para te responder por isso e já agora só para não misturarmos peço desculpa tudo bem essa questão da informação acontece acontece não é de forma nenhuma intencional mas acontece porque basta não passarmos a informação de uma nota da informação para depois quando se está a produzir a informação da Câmara para passar esse pequeno pormenor não quer dizer que não acontece outras vezes não é intencional portanto não é que estamos preparados para poder responder sobre ela sobre o 13 de janeiro isto com as iniciativas que se fazem que não se fazem que são feitas em grande escala ou em pequena escala isto tudo relacionado com a Covid é sempre discutível portanto são sempre opiniões de quem faz de quem decide de quem de quem está por fora e que acha que podia ser feito de outra maneira eu respeito todas as opiniões respeito nós achámos por uma questão de precaução que teríamos que fazer uma coisa ligeira mas que teríamos que o assinalar teríamos que o assinalar porque o programa que temos que tínhamos para isto era muito mais aliciante não estou aqui preparado porque esse programa passou mas depois posso vos fazer porque tivemos cartazes inclusive tivemos contactos tivemos várias coisas preparadas para fazer assinalar o 13 de janeiro de uma forma que nós acharíamos que tinha muito mais muito mais peso mas devido à questão à questão do Covid mais uma vez devido a estarmos numa altura em que o pico estava alto nós optámos por assinalá-lo de uma forma que nós achámos o melhor possível tanto que fomos buscar a questão do António Isidoro de Sousa fomos buscar pequenos temas ou poucos temas mas profundos não é não desvalorizámos de forma nenhuma o feriado municipal e o 13 de janeiro agora como disse tudo o que se faz o que não se faz se faz é discutível é discutível porque isto sobre a pandemia todos cada um tem a sua opinião e cada um tem o seu medo ou não tem medo estamos a ver estamos a ver tudo temos pessoas que se recusam a levar vacinas que se recusam a fazer a fazer testes temos pessoas que o fazem que têm o processo todo portanto isto aqui esta parte é muito discutível e eu não acho que aqui ninguém ninguém tem a razão ou outro não tem razão é uma questão de são questões de opção mas que fique bem bem explicado que não houve de forma nenhuma intenção de despachar coisíssima nenhuma nem de desvalorizar o feriado 13 de janeiro que há muitos anos que nós e que eu participo nele também não era este ano que estou à frente do município que eu ia desvalorizar sobre a extensão sobre a extensão de saúde em Alcáceus ou mesmo em Aguiar concordo plenamente com a descaracterização daqueles módulos no nosso património aquilo não enquadra não enquadra de forma nenhuma portanto foi das coisas que nós pusemos logo nas nossas conversas e as nossas conversas pronto que fique também aqui registado foram com arquitetos da ARS não foi com com responsáveis da ARS de outras coisas foi com pessoas arquitetas com arquitetos que falam e que a linguagem dos arquitetos e na parte deles nós pusemos logo também a questão do enquadramento e abriram-se aqui algumas algumas outras situações inclusive é a possibilidade de poder ser feita em alvenaria portanto já existe essa possibilidade também que ao princípio não existia era módulos assim como tal e qual eles os têm até 1990 habitantes têm umas dimensões de 2000 a 5000 têm outras dimensões e daí para cima iam ajustando aquilo com mais módulos ou menos módulos neste momento abriram mostraram boa vontade também não fazer a extensão de saúde com módulos e podê-la vir a fazer com alvenaria penso que isso resolveria o problema que eu também estou de acordo porque não sei se vocês o Luís e o Miguel já viram aqueles módulos de facto ainda por cima cinzentos parecem umas caixas umas caixas em chapa que não se enquadra de forma nenhuma no nosso património mas pronto mas de qualquer das maneiras há uma coisa que eu queria aqui salientar também se me dissessem entre fazer e não fazer entre fazer assim e não fazer eu ainda assim se fosse eu que tivesse que tomar a decisão sozinho eu fazia entre o fazer e não fazer e se tivesse que tomar a decisão eu fazia agora se pudermos alterar se pudermos fazer na alvenaria então vou fazer tudo também para que se faça em alvenaria e que se enquadre dentro do nosso património Luís desculpa lá um bocadinho ok sim sim desculpa Luís mas é importante a questão é vamos lá ver na minha opinião estes módulos enquadrados num centro histórico onde uma dentro da localidade com as características históricas como Alcácio ou Fosciana seria idêntico não me parece apropriado ou seja é uma descaracterização por isso não é a mesma coisa que estar fora do centro histórico não é bonito não é tão simpático mas é diferente e é um cuidado que se deve ter ou seja e se me perguntarem a mim entre a opção de ficar que aquilo que eu conheço eu não quero ser injusto aquilo que eu vi em fotografias noutros municípios se aquilo que eu vi for colocado naquele sítio eu prefiro não ter aquilo do que ter é a minha opinião fico bem claro bom obrigado uma nota em relação aos módulos não tenho grandes coisas a questões mas é apenas partilhar a nossa opinião eu acho que a saúde é sempre mais importante por mais que a questão do património é importante sim mas entre património e saúde peço imensa desculpa a saúde vem em primeiro lugar e de qualquer forma aquilo que era um entendimento à partida era que estes módulos era uma forma uma forma temporária de colocar de ter de ter as tensões em Alcaçores eu percebi que era temporariamente se não era também acho que temos que reconsiderar um bocadinho o local se é permanente é para reconsiderar julgo eu a questão da localização de qualquer forma entre ter e não ter peço imensa desculpa mas o património tem que me perdoar eu prefiro a saúde numa questão de opção mas se a opção for entre fazer no centro histórico fazer um bocadinho ao lado não fica trata-se da saúde nem mesmo e trata-se do património tem que se reconsiderar tem que se reconsiderar ou ponderar a localização foi isso que eu disse mas entre ter e não ter peço desculpa acho que a saúde é mais importante é isto outra nota em relação à estrada do Oteiro apenas uma nota em relação à candidatura que é falada na informação sobre a atividade da Câmara claramente nós neste momento não vamos ter financiamentos comunitários para estradas isso é impensável portanto a solução tem que ser partida por outro tipo de mecanismo financiamentos comunitários não vai ser possível e não prevê se seja possível no futuro para além disso uma candidatura com 10 anos remetemos à finalização do Cren há 10 anos atrás na finalização do Cren aquilo que era a torneira de financiamentos para estradas já estava a fechar ou se não estava já fechada aquilo que foi a torneira de financiamentos para estradas aconteceu nos anos 90 e nos instituições de 2000 isso já não era possível a partir de 2010 e no financiamento e na finalização do Cren que é o que remetemos para 10 anos duvido seja possível mas na altura eu com menos de 10 anos não tenho a memória que certamente vocês terão com menos de 10 2014 era a entrada de novo quadro portanto tenho algumas dúvidas em relação a isso de qualquer forma deixo apenas uma nota que neste momento que é isso que é importante é para o futuro candidaturas a financiamentos comunitários para estradas não vai ser possível teremos que arranjar outros mecanismos depois aquilo que trazíamos aqui em relação à informação sobre a atividade da Câmara vai um pouco de encontro à falha que foi o ponto referido do vereador do PSD realmente neste momento a informação sobre a atividade da Câmara é um ponto positivo está bem elaborada e nisso é um ponto positivo no entanto temos o que a informação é sobre 15 dias e temos apenas reportadas 8 atividades nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 portanto em 15 dias temos só apenas 5 dias com atividades reportadas entre os outros e são apenas 8 atividades em 15 dias temos apenas 8 atividades e as restantes ou não se realizaram mais portanto deixar esta questão que a informação parece curta apesar de os pontos estarem bem elaborados depois uma questão que não foi ainda falada nós trazíamos algumas que já foram faladas portanto não vale a pena repetir mas em relação à reunião com os representantes do Centro Imaculado Coração de Maria e Ana Dante sobre a possível candidatura ao PRR para a abertura do berçário temos aqui algumas gostávamos de saber um bocadinho mais apesar porque é um tema realmente urgente e muitos pais têm realmente a necessidade do berçário e na informação diz que ficou definido competências destas entidades que estou a citar as competências cada uma destas entidades teria para a apresentação da já referida candidatura uma vez que o prazo da apresentação da candidatura termina a 22 do 2 de 22 portanto realmente o prazo é curto o que é que realmente ficou em termos práticos definido e como é que vão avançar e qual é que também já agora perguntar a perspectiva do Centro Imaculado qual é que foi a perspectiva deles em relação à criação do berçário isto apenas porque é um tema não quer dizer que não gostava mais mas também mais para realmente um tema muito importante e que faz muita falta mais precisamente ao município mas aqui a Viena e a Guiar Paula quer dizer alguma coisa sobre isto tem estado a coordenar esta parte a partir do momento que lá fomos é assim esta reunião foi feita com online e o que ficou definido aqui foi por já o prazo é muito curto portanto isto tem que ser muito rápido para se conseguir realmente cumprir os prazos e então foi aqui definido o que é que cada um iria fazer para que este prazo pudesse ser cumprido o engenheiro João Lourenço que é da parte da Câmara e a arquiteta Maria João ficaram de fazer alterações a nível de projeto em relação ao centro imaculado e o doutor Manuel Oliveira e a irmã Isabel ficaram de arranjar todos os documentos necessários para para que seja possível preencher a candidatura portanto há aqui diariamente desculpa só interromper penso que está aí a falar alguma coisa porque está a dar alta mentira no assunto exatamente também está portanto diariamente há aqui um intercâmbio de comunicação para que não se perca esta candidatura e está a ser feito entre várias entidades portanto porque é do interesse de todos em que o adversário se construiu aqui em Viena de Alentejo é o que está a acontecer neste momento eu posso dizer só aqui uma coisa em relação aqui só em relação aqui ao centro de saúde aqui de Alcácefers é assim Alcácefers e Aguiar eu na minha opinião o mais importante de tudo é ter condições de saúde e é assim o nosso centro de saúde em Alcácefers tem tudo menos condições é o que eu acho e é todo o interesse de todos nós seja do povo alcaçovense como de Aguiar termos aqui condições condições e que seja e que o centro de saúde também seja próximo da comunidade segundo o que nós tínhamos percebido existia anteriormente dois terrenos propostos por o antigo executivo que eram longíssimo do centro ora este local que nós encontramos que é dentro da vila fica acessível a todos é um sítio onde é fácil entrar uma ambulância é fácil entrar carros e daí ser na nossa opinião um sítio mais adequado para ser colocado seja um módulo seja um edifício em alvenaria é a minha opinião agora é claro que quando eu olho para o módulo e vejo um módulo cinzento eu também não gostei mas neste momento o nosso arquiteto o nosso engenheiro o nosso arquiteto estão aqui em conversação para tentar que seja diferente agora que o ideal é ter melhores condições de saúde e ser próximo da comunidade isso eu não tenho dúvidas e depois a seguir o outro passo sim Fábio nós estamos aqui perante opções não estamos a colocar a questão da saúde de forma secundarizada não é nada disso ou seja a questão é se podemos pegar ainda por cima são módulos vamos falar de módulos não estamos a falar de uma coisa quer dizer rígida e não sei o que apesar de ter implicações e alicerce e não sei o que pode ser feito num sítio em vez de outro só que a minha questão é simples ou seja como temos opções parece-me a mim que aquela opção é errada é errada porque estamos a colocar um mamarracho num sítio em que não merece essa desqualificação nomeadamente uma vila como Alcáceres onde junta uma das ruas principais que é a rua do relógio uma das duas ruas principais até eventualmente tem outras potencialidades e colocá-lo ali parece-me que não faz sentido nenhum faz sentido sim criar condições pode haver outras opções e há até de intervenções em equipamentos públicos que são do município que poderiam ser intervencionados para aqueles por exemplo as escolas cá em baixo por exemplo junto ao e mantínhamos um edifício que nós temos adaptado com menos dinheiro e dar condições de dignidade às pessoas para poder utilizar um serviço público tinham bom acesso estavam dentro da vila portanto há soluções e aquela é uma solução não é a melhor solução não é a melhor solução apesar das condições claro as pessoas entram num sítio moderno mais confortável mas não sei o que é melhor pode estar num sítio ali é que na minha perspectiva é errado a opção é errada Obrigado Fabi a tua opinião Peço desculpa mas já agora para perguntar isto é realmente porque eu não percebi eu fiquei com a ideia que a questão dos módulos era uma questão provisória para se requalificar outro espaço neste caso se calhar não era o centro não sei e que depois aquilo era retirado e as pessoas iam agora se for de forma permanente tem que se avaliar de forma de regalar claramente qual é a melhor opção e não sei qual é que é mas agora deixo a questão o módulo é para ser uma coisa permanente a longo prazo há quantos anos? Bom eu não tenho informação que aquilo seja uma coisa provisória tal e qual como não tenho definitiva portanto acho que essa questão ainda não foi posta portanto não tenho informação que seja provisória sim mas não tenho essa informação e por o que me parece e acho que estamos a ir um bocadinho longe demais com conversa porquê? porque acho que devíamos aguardar de facto esta possibilidade que eu disse que poderia ser ainda feita em alvenaria eu quando digo longe demais não interpretem mal acho que não vale a pena debatermos uma coisa que ainda não é um fato consumado se calhar se nos puserem as coisas nesses moldes em que tem que ser com os módulos e então temos que repensar mas se eles nos abriram as portas para podermos fazer uma coisa em alvenaria então devemos debruçar sobre isso e pensar que essa vai ser a alternativa ou que vai ser a solução não é a alternativa portanto eu acho que primeiro esgotávamos este tema com eles e se eles nos disserem não tem que ser assim tem que ser com os módulos então se calhar temos que pensar aqui de facto de outra forma não interpretem mal eu estar a fazer esta observação porque ela está posta em cima da mesa porque se não tivesse posta obviamente nós tínhamos que pensar já na solução que eles nos propuseram mas ela está posta em cima da mesa a possibilidade de ser feita em alvenaria aí obviamente que sim tenta-se fazer uma coisa enquadrar uma coisa dentro do local dentro onde estamos desculpa lá não me cabe na cabeça porque quem orientou a ARS para ali foram vocês você é que lhe disseram está ali ali é longe ali é longe é ali e quem toma essa iniciativa de orientar para um determinado sítio não saber se é permanente se é não permanente que é permanente é retirar do sítio da misericórdia e colocar as pessoas ali o outro facto não tem condições o outro não vai ser melhorado não vai ter intervenção nenhuma portanto vão tirar as pessoas para ali há de eterno até um dia alguém se lembrar e dizer assim bem temos que melhorar as condições e dar o tipo de dignidade às pessoas porque aquilo depois há de perder a utilização qualidade com o tempo é uma coisa frágil digamos assim com conforto mas frágil e o presidente referir a questão do botão então é na perspectiva duradoura nesse sentido e poder pintar pôr a barra pôr o encontramento o tipo de janela não são os mínimos obrigatórios que se nos obrigam isso a qualquer cidadão que vem aqui com os seus projetos à câmara a barra é daquela cor não é de duas cores é não sei o que tem que ser branco uma coisa assim sente desculpem lá ou o Estado chega aqui impõe da sua maneira com a responsabilidade deste executivo a dizer que é ali essa é que é a questão ou seja simpaticamente digo vejam com cuidado eu não tinha essa perceção por isso é que fui ver quando a informação chegou aqui e quando fui ver os mamarrados que estão a pôr em centros históricos fico chocado porque podem estar noutro sítio é isso e há outro e pode haver outras opções e podem ser orientados para melhores opções até para utilização de património que está degradado ou que não tem utilização seja o que for ali sou um oponente fortíssimo para que se coloque em equilíbrio de coisas ok muito obrigado fica a vossa opinião já agora sim Luís só uma questão aqui de pormenor aqui no que ainda nem na informação deitada da câmara deixo-me alguma dúvida diz no dia 12 de janeiro o executivo em regime de permanência e o seu adjunto Joaquim Maria eu peço desculpa mas isto é uma questão de pormenor se calhar pode ser o que não esteja a perceber bem mas não era secretário peço desculpa houve aqui uma alteração não houve gostava que ficasse esclarecido então é adjunto é adjunto foi secretário logo quando nós iniciámos o mandato entretanto fizemos um reajuste às necessidades e ao trabalho que o que Maria estava a fazer estava a executar e às necessidades do apoio que eu preciso no exterior e foi nomeado como o meu adjunto portanto aí penso que foi claro sobre a atividade da Câmara eu não sei o que é que queres dizer com isto de terem sido duas três ou quatro que eu não sei nem contei os pontos aqui na Câmara há muita coisa que fazer todos os dias há reuniões internas há há dossiês para se estudarem há muita coisa para se fazer e obviamente que essas coisas não estão traduzidas aqui não é não estão traduzidas nós pomos aqui estas coisas como sempre foi feito e nós tentamos e tentamos aperfeiçoá-la para que vocês fiquem melhor informados mas obviamente que não estou aqui a pesar ou a medir se vos estou a trazer três ou quatro informações ou se estou a trazer dez portanto nós trazemos o que achamos que é importante que seja mencionado porque o resto é o dia-a-dia da Câmara não é e para esse tipo de pergunta que estás a fazer ou essa tipo de observação se calhar teria que expor aqui o número de horas que a gente trabalha aqui que são uma data delas não é temos aqui pessoas que sabem que já aqui tiveram dentro que isto não se esgota o trabalho dentro de uma casa destas agora isto aqui é a informação sobre a atividade da Câmara é um sobre as informações obviamente que se tem que se tem tido o cuidado de dar não não há muito mais a dizer sobre isto fico num aspecto fico triste desta questão porque tu aqui e melhor que ninguém devido ao local onde trabalhas estás a falar na questão de não haver candidaturas não tenho conhecimento obviamente tão bem como tu na questão das candidaturas é chato de facto não haver essas candidaturas para também estou a me referir à estrada é uma pena mas como vos disse havemos de arranjar com certeza uma solução a solução pode passar por uma estrada melhor ou por o ideal ou por uma coisa que fique bem feita mas que não seja aquilo que todos gostaríamos que fosse mas havemos de arranjar aqui uma solução porque de facto como o Fábio diz isto é uma coisa que já se vem a arrastar há muitos anos de diversos executivos portanto não estou aqui a fazer acusações a ninguém já se vem a arrastar há muito tempo e chegou-se a um ponto em que aquela estrada precisa mesmo de uma intervenção portanto vai haver essa intervenção vamos ver até onde é que podemos chegar e o que é que nos apoiam também dos outros lados que também têm alguma responsabilidade nisso é uma questão rápida esta questão que o Luís Netrogos colocou sobre se o Joaquim Maria era secretário ou adjunto ou seja nós não estamos contra ser adjunto não estamos nada contra isso agora a questão a informação que nós tínhamos é que o Joaquim Maria era secretário e tu agora dizeste que o nomeaste adjunto certo isto leva-nos à reunião anterior de Câmara ou seja em que a informação a transparência ou seja a informação ainda nos é passada a não ser que isto esteja publicado em algum local e eu não tenha reparado mas não acho que essa informação o Joaquim Maria ser secretário agora nós temos conhecimento aqui na atividade da Câmara que é o adjunto e por isso questionamos não acho que essa informação deveria ser nós deveríamos ter conhecimento de tal acho acho sim senhora e também acho que só um bocadinho de desatenção desculpa lá Miguel também não interpretes mal tenho desatenção porque isto já vem algumas informações porque já há algum tempo que isto aconteceu portanto há também um bocadinho de desatenção dessa lado mas Maria Dares foi publicado saiu edital não é edital mas saiu a informação vai ser publicado aliás da República ah pronto ok mas se fizemos demos os passos todos que tínhamos que dar são outros passos do Presidente é uma competência do Presidente mas está em causa atenção não está em causa a anemiação não está em causa nada disso está em causa é a informação é essa informação que nos deveria ser passada como aquela proposta que há bocado o Luís Netoró disse nomeadamente os editais nós temos conhecimento deles após a saída dos editais através do contacto de mail ou de outra informação mais rápida era só a minha intervenção é só nesse sentido mas tudo bem eu concordo com isso Miguel mas não é uma questão aqui de não transparência porque vocês são sempre os primeiros a receber esta informação e como vos digo vocês podem ir lá mais atrás ver os documentos e veem que isto já isto aconteceu já eu não faço ideia há quanto tempo também não fixei essa data acho que é pouco importante isso mas vem referido já há muito tempo não escondemos nada não estamos a esconder nada isto são coisas públicas obviamente e aqui temos que referir e escrever de facto aquilo que ele é mas como digo se forem ver lá mais atrás algumas reuniões há algumas reuniões atrás que ele já está nomeado mas Miguel estou por em causa que vocês fizeram uma coisa de ilegal e quando falam em transparência é transparência proximidade e informação atenção transparência nós temos nós temos acesso a essa informação mais cedo é só isso não interprete isto como transparência que esteja a fazer alguma coisa de ilegal atenção nada disso muito bem não havendo mais nada sobre este ponto vamos passar para o ponto 4 proposta de aprovação do alto de edição número 17 relativa à empreitada de construção do centro social de Guiar alguém tem alguma questão alguém vota contra alguém se abstém está aprovado está aprovado por unanimidade proposta de renovação do cartão social do reformado e pensionista e idoso dos três munícipes alguém tem alguma questão alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade ponto número 6 proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da oficina domiciliária alguém tem alguma questão alguém vota contra alguém se abstém portanto ponto 6 também aprovado por unanimidade ponto número 7 proposta de aprovação da adenda ao contrato do programa generalização do fornecimento de refeições escolares aos primeiros ciclos do ensino básico no ano letivo 2020 2021 alguém tem alguma questão alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade ponto número 8 proposta de abate de livros em termos de regulamento da biblioteca municipal de viana do alentejo alguém tem alguma questão alguém se vota contra alguém se abstém está aprovado ponto 8 por unanimidade ponto número 9 proposta de transferência de verba para a associação portuguesa de cidades e vilas de cerâmica pagamento de cotas do ano 2022 a 2025 alguém tem alguma questão alguém vota contra alguém se abstém ponto 9 está aprovado por unanimidade ponto número 10 proposta de ratificação dos despachos do senhor presidente que concederam os apoios no âmbito de ação social escolar alguém tem alguma questão alguém vota contra alguém se abstém ponto 10 aprovado por unanimidade então vamos ao décimo primeiro ponto proposta de transferência das verbas ao abrigo do regulamento do apoio às atividades financeiras vamos votar estas propostas portanto a vice-presidente teve que sair da sala porque está impedida na votação do grupo coral feminino e etnográfico paz e unidade de Alcáciovas e neste caso ponha a votação quem vota contra quem se abstém está aprovado por unanimidade vamos dar continuidade aos outros pontos e a vereadora vice-presidente pode entrar porque já pode votar nestes pontos também em relação aos outros apoios do ponto número 11 da proposta de transferência de verbas ao abrigo do regulamento de apoio financeiro alguém tem alguma questão alguém vota contra alguém se abstém portanto estão aprovados por unanimidade décimo segundo ponto proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo no apoio na aquisição de bens para o centro comunitário de Aguiar alguém tem alguma questão Luís Ora bem em primeiro lugar em relação a este ponto deixar já aqui claro que a nossa posição é favorável a esta proposta uma vez que é claro que é um equipamento que faz muita falta a todos os municípios do concelho para além do mais acrescentando-se a esta questão agora de vivermos tempos pandémicos portanto somos claramente a favor desta proposta no entanto e é aqui isto também importante temos que deixar aqui alguns alertas em relação aos apoios deste género isto porquê? estamos aqui a falar de uma transferência de 33 mil euros um apoio a 100% na compra dos equipamentos portanto isto é ok é uma entidade que realmente desempenha um papel importantíssimo no nosso concelho mas existem outras que também poderão fazer e terão toda a legitimidade de direitos estes apoios nomeadamente a Santa Casa de Misericórdia de Alcáceres a Cruz Vermelha por exemplo os bombeiros e também todas as outras intenções que podem sentir a legitimidade de pedir apoio deste tipo e se essas entidades se sentem legitimadas a pedir este tipo podemos ter aqui algum problema portanto elas podem vir a pedir apoio nas suas atividades do mesmo género poderão colocar em risco tendo em conta um montante que poderão pedir a saúde financeira do município e enquanto vereadores aquilo que temos a dizer é que temos salvaguardar o interesse de todos os munícipes e isso é apenas uma nota para futuro não exatamente neste ponto mas para futuro portanto como proposta gostávamos de sugerir que fossem definidos alguns critérios para a prestação destes apoios como por exemplo a apresentação de uma justificação para a necessidade de apoios portanto neste caso apresentou apenas o orçamento portanto uma justificação para que sejam dados estes apoios em títulos excepcionais e realmente urgentes a apresentação por exemplo de dois ou três orçamentos para demonstrar que se consegue garantir aquilo que é um preço mais baixo nestes apoios e para ali talvez uma taxa também com participação para envolver também a entidade que está a ser apoiada entre outros possam estruturar ou regulamentar estes apoios portanto neste caso aqui temos um apoio a 100% aliás até a 101% mais coisa menos coisa porque até a entidade nem sequer pede 33 mil pede um bocadinho menos mas aquilo que gostávamos de salvaguardar e para futuro volta a salientar não exatamente para esta proposta mas para futuro é que existe existisse uma estruturação de critérios para estes apoios e é isto obrigado eu não sou totalmente de acordo com a tua opinião e não sou porquê eu não tenho não tenho não olho para as coisas eu acho que já uma vez referi isto por outra questão qualquer que não me estou a recordar mas eu vou relembrar que há relativamente pouco tempo foram atribuídos 50 mil euros aos bombeiros para a compra para a aquisição de uma ambulância e à Cruz Vermelha de Alcácefas completamente de acordo e acho que não tem que ser nessa altura não tinha que ser dar 50 mil euros à Santa Casa nem 50 mil euros à outra associação eu acho que estas coisas têm que se avaliar instituição a instituição portanto não podemos poder não podemos pensar que não podemos dar este apoio à Santa Casa porque também existe a Santa Casa de Alcácefas e um dia pode vir a precisar ou agora precisa e os bombeiros também vão precisar eu não analiso as coisas assim se calhar sou eu que estou errado mas eu não analiso eu analiso as coisas desta forma a Santa Casa neste momento precisa tem instalações quando dizes que estamos a apoiar a 100% não porque isto é apenas equipamento portanto eles estão eles têm outras despesas que não estão ali contabilizadas mas portanto nós não estamos a apoiar a 100% estamos a apoiar a 100% aquela fatura aquela fatura agora eles têm outros investimentos outras coisas que lá estão e que vão pôr lá dentro portanto que é a participação que é a compartilhação deles para além de da necessidade que existe não é da necessidade e da urgência porque eles também estão com alguma pressão da segurança social para que aquilo seja e como nós sabemos a Santa Casa economicamente as coisas não estão bem portanto concordo que haja uma eu tentei ser o mais claro e ir ao vosso encontro quando vocês dizem da transparência porque podíamos pôr aqui apenas um apoio a equipamento e está discriminado peça por peça para que vocês vejam de facto para que é que é o apoio é para aquilo exatamente para o documento que vocês têm portanto se calhar aqui a minha transparência ainda não foi suficiente e acho que não fica a veria mal se houvesse uma justificação portanto não me custa nada pedir numa próxima oportunidade à entidade que venha a pedir o apoio em vez de fazer como eles fizeram fizeram apenas um mail a dizer que precisavam do apoio para aquele fim pronto não disseram-me nada e anexaram-me o orçamento isto porque nós também conversamos estamos nestes meses que a gente conversa e já se sabia eu sabia o que era eles explicaram-me a situação e não achei que seria necessário estarem a justificar tudo aquilo que conversávamos estar a fazer por escrito numa próxima oportunidade não me custa nada pedir à entidade que peça o apoio para fazer uma fundamentação uma fundamentação para que seja mais claro perante vocês portanto a questão dos dois ou três orçamentos eu confio que a Santa Casa da Misericórdia que está a ser apoiada não nos está a fazer isto por um orçamento mais caro ou eles com certeza que tiveram esse cuidado porque têm esse cuidado habitualmente no trabalho deles portanto não vejo essa necessidade ou então até a necessidade como falaste que criar um regulamento mas não sei porque os regulamentos muitas vezes prendem alguns apoios e nós às vezes queremos dar algum apoio a alguma instituição e temos que limitar aquele regulamento e estamos a falar de Bombeios Santa Casas e isso tudo julgo que poderemos ser um bocadinho mais flexíveis isto também é a minha opinião mas pronto é apenas a minha opinião Só só aqui dizer que isto é um alerta isto foi um alerta mais no sentido futuro não propriamente nesta proposta de Santa Casa nós claramente percebemos a intenção não é isso que está aqui em causa o que está aqui em causa é a legitimidade que outras entidades poderão sentir em pedir esses mesmos apoios e como é óbvio poderão ter o município poderá vamos aqui supor que todas as entidades se tinham que pedir este apoio podiam sentir legitimidade legitimadas em pedir os mesmos montantes para as suas atividades e outras que também serão importantes com certeza nas suas entidades e que são muitas vezes e se não houver uma questão ou uma definição de critérios nestes apoios podemos estar a entrar aqui num bocadinho naquilo que é no vazio da decisão era só era esta isto era e me volto a dizer isto é um apenas um alerta para o futuro para ficar para termos a intenção que poderemos ter alguns problemas no sentido de ter que apoiar muitas entidades e porventura o orçamento da Câmara não chegar para tudo como é óbvio porque estamos aqui a falar de um apoio que é dado e dos munícipes e eles podem também questionar o porquê de apoiar umas e porventura se existirem mais não serem essas outras apoiadas portanto isto era até mais um sentido de proteção até para a Câmara para se legitimar e dizer apoiámos aqui e aqui de acordo com estas condições com estas e com aquelas era apenas isto e volto a dizer reforçar isto é para o futuro nada em relação à proposta Muito obrigado Diz Fabi Só para dar aqui um acrescento sobre esta questão que é primeiro todos nós sabemos do que é que se trata sabemos que é um projeto financiado pelo PARES que tem muitos anos foi dolorosamente construído com muitas dificuldades muitos problemas pelo meio a obra está pronta inclusive se não falha a memória não quero mentir mas o próprio município em determinada altura já utilizou aquele próprio equipamento da Misericórdia portanto nós sabemos o que é que se trata não é mal nenhum como sabemos o que é que se trata uma pequena nota até não é da entidade a entidade que pede e reuniu é uma nota esclarecedora e simples é um parágrafo é assim isto é prioritário para guiar na perspectiva do município a criação de um centro comunitário em guiar é uma prioridade municipal porquê? pela população idosa por isso por outro pelo apoio pelas características do equipamento e das necessidades que existem a nível local ponto e o município nessa perspectiva para colmatar uma necessidade emergente colabora na aquisição de equipamentos e justificaria aquilo que é aquilo que o Luís referiu aqui estava justificado e ponto final mas aqui todos sabemos o que é que se passa portanto não é mal nenhum até ficar em ata portanto isto que estamos a dizer aqui sabemos o que é que estamos a fazer porque conhecemos o problema e sentimos a emergência da necessidade deste equipamento em guiar porque é importante para aquela população e daí o investimento ter algum significado mesmo que apoiar uma ambulância porque a ambulância é importante para a população é importante para o município e é estratégico mas estratégico não é a mesma coisa que apoiar uma coisa mais banal mas que não seja tão emergente esta é se não houver esta ajuda dificilmente abriria isso todos sabemos e todos queremos que abra essa que é a questão central queremos mesmo que abra portanto estamos a permitir que isso aconteça pois para mim a questão dos orçamentos não tem importância nenhuma uma avaliação que o município faz se tem capacidade de ou não resposta daquilo porque a entidade cumpre regras da contratação pública como entidade qualquer é um mero orçamento o município pode dizer não se redodejo podia dizer tem ação de intimidade em vez de dar 30 e não sei o que então 10 só temos 10 ou porque o que é pronto há outros que o fazem sim na perspectiva da confiança da instituição do conhecimento do problema nunca não teria que pedir mais nada à entidade sinceramente é uma nota interna para esclarecer para que fique resistido só por isso e aí não me choca portanto essa melhoria digamos assim muito bem queres dar uma coisa? isto é mais uma vez referido que claramente partilhamos a mesma ideia isto é uma questão importante esta questão da Santa Casa isto era única e exclusivamente que é aquilo que eu posso prever no futuro e lá está eu prefiro sempre aquilo que é aquilo que é a prevenção à reação e era esta era uma proposta nesse sentido uma proposta de prevenção em relação a outros pedidos que possamos ter que as entidades poderão considerar urgentes mas para aquilo que é o município poderá não ser urgente em dar determinados apoios como é óbvio nada que tem a ver com isto tem a ver com outros possíveis que poderão surgir no futuro e era neste sentido que deixávamos aqui esta nota no fundo vais ao encontro daquilo que eu estava a dizer que é caso a caso no fundo portanto e aqui as coisas estão claras como a água portanto todos nós sabemos acho desnecessário estarmos a fazer uma uma outra explicação isto tudo portanto se calhar e muito bem como o Fábio disse se fosse um outro tipo de associação que poderia a gente explicar porque é que lhes estaríamos a dar 33 mil euros obviamente não é? teria que haver uma justificação agora todos sabemos como vocês serem muito bem e não estou a dizer que vocês estão a pôr em causa estamos apenas a discutir um ponto a conversar sobre ele portanto ninguém põe aqui em causa o que é que está aqui e como digo não achei necessário visto que as coisas estão aqui claras estão claras como a água todos sabemos que é necessário todos sabemos que os valores estamos a trabalhar com uma instituição de confiança todos sabemos que eles têm a participação deles e todos sabemos que se nós não dessemos esta participação eles não abriam pura e simplesmente não conseguiam não tinham capacidade financeira para o fazer disse portanto não havendo mais nada sobre este ponto ponto décimo segundo proposta de transferência de verba para a santa casa da misericórdia de venda do alantejo apoio na aquisição de bens para o centro comunitário da guiar já discutimos algumas coisas sobre este ponto alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade 13º ponto proposta de concessão de autorização para a consolidação da mobilidade interna na categoria da técnica superior sociologia Célia Marina Tira Picos Cachola no Instituto de Emprego de Formação e Formação Profissional de Évora Alguém tem alguma questão não havendo questões alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade 14º ponto proposta de abertura de procedimento de recrutamento de recursos por recurso à mobilidade na categoria para preenchimento de um posto de trabalho de técnico superior com licenciatura na área de economia gestão contabilidade alguém tem alguma questão diz o Luiz Ora aqui é uma questão mais na prática perceber é óbvio que as funções estão descritas nos documentos portanto isto é em relação ao 14 ao 15 aproveito já para fazer a questão que é sobre em termos práticos quais é que são as funções ou o que é que irão fazer realmente no município este técnico de gestão e depois também se quiser responder ao seguir mas podemos aproveitar já para o técnico de psicologia perceber exatamente o que é que vão fazer só em termos práticos só um acrescentinho em relação a isto por favor muito bem eu vou pedir aqui à Maria D'Ares principalmente aqui logo no primeiro para ela complementar a minha informação mas como vocês sabem que já foi aqui informado o Pimenta saiu saiu para a Câmara de Alvito temos também uma outra funcionária que também aqui nesta nesta divisão que vai sair para Alvito ainda não saiu vai sair também portanto e a Maria D'Ares como todos nós sabemos precisa de pessoas na divisão dela mas Maria D'Ares já agora as funções e todas essas coisas serás a pessoa indicada para esclarecer eu acho que o senhor presidente disse o essencial e realmente aí no ponto 1 estão referidas até de uma maneira julgo que objetiva as funções que se esperam que a pessoa venha a executar no sentido da colaboração e essas são basicamente todas aquelas a nível da contabilidade que um técnico superior pode fazer a nível da contabilidade nomeadamente a colaboração na elaboração dos documentos quer nos previsionais quer nos de prestação de contas depois uma uma situação que o Pimenta o doutor Pimenta tinha a cargo dele e que agora pronto está com o doutor João Morteira mas numa numa perspectiva de não ser só uma única pessoa a fazer as coisas esse técnico esse técnico superior deverá também garantir a questão do reportes daqueles reportes de informação para as entidades que são imensas imensas e essas obrigações legais em termos de prazo é uma coisa que ocupa um técnico superior para aquilo estar em dia e sem nos trazer problemas até de cortes depois nos nossos duodécimos do orçamento de Estado porque isso implica em caso das informações não irem atempadamente pode implicar cortes nas nossas transferências portanto isso implica de facto o trabalho de um técnico superior e não pode e tem que dar ao dedo tem que dar ao dedo e depois dar-me apoio a mim em algumas tarefas em que eu possa de facto pronto delegar e pedir esse acompanhamento que de facto não tenho eu nunca tive uma secretária não é para ser minha secretária nem nada disso mas é para ver se eu consigo também arranjar ali uma ajudinha em alguns processos alguma colaboração que bem falta me faz também muito obrigado Maria Dares isto eu há bocadinho não falei sabia obviamente que este ponto iria sair aqui e iríamos falar dele portanto isto vem um bocadinho no complemento que conversávamos da subcarga que a Maria que a Maria Dares tem e esta pessoa como disse a Maria Dares e muito bem também vai servir para apoiar como ela disse mesmo até na elaboração dos documentos e nas outras nas outras funções que a Maria Dares tem e que está completamente como nós nós sabemos já agora portanto falando no outro ponto que depois obviamente temos que os discutir temos que os votar separadamente mas aqui vem também no âmbito das novas competências que nós já falámos e que aprovámos um mapa de pessoal como todos vimos e temos necessidade tanto de uma pessoa em psicologia como também na parte da ação social mas achámos que de início e porque a Maria Dares não consegue meter os concursos todos lá fora e as mobilidades todas lá fora temos que dar aqui algumas prioridades e aqui achámos que seria prioritário uma pessoa na área da psicologia para nos dar apoio também para já nas reuniões e nas formações que está a ver sobre as novas oportunidades desculpa as novas competências porque precisamos de facto de ajuda para no dia 1 de abril se as coisas se concretizarem estarmos o máximo preparados possível para as receber não sei se querem pôr mais alguma questão se não quiser já que estamos a discutir os dois pontos pergunta é o seguinte se já estão em vista as pessoas para estes lugares nós estamos a falar de mobilidade portanto já estão em vista as pessoas e se as pessoas não transportam consigo automaticamente um cartão partidário é uma pergunta se transportam consigo num currículo profissional para responder perfeitamente estas características que estamos a falar agora sobre isso isto para mim tornou-se nítido e fácil de entender quando percebi que e foi-me dito por Maria Deixo que eu não sabia que isso assim acontecia para uma mobilidade tem que haver um concurso é colocado numa plataforma que é a BEB tem que haver um concurso e tem que haver um júri portanto eu acho que aquelas que eu tinha ideia da mobilidade ser de outra forma que acho que há poucos anos atrás era era uma carta de intenção das pessoas quererem ir para aqui e depois de um lado ou do outro receber as pessoas ou não as ceder neste caso já não é assim porque havendo uma pessoa com intenção essa pessoa pode ficar bem classificada pode ficar mal classificada pode concorrer uma podem concorrer dez portanto é sempre uma pergunta difícil de responder porque não sabemos quantas pessoas vão concorrer e obviamente que a regra da casa é exatamente pelos currículos pela competência pela experiência profissional principalmente temos outros concursos a decorrer e em que estamos a dar algumas prioridades exatamente nas competências das pessoas quando o júri avalia tenta dar na competência e na prática que as pessoas tenham do trabalho porque precisamos neste momento muito mais pessoas e daí as mobilidades porque é muito mais fácil nas mobilidades termos pessoas que já estão práticas nas áreas do que estamos a abrir um concurso e virem pessoas que vão começar vão aprender penso que as mobilidades para nós tornam-nos um pouco as coisas mais fáceis nesse aspecto na parte da experiência profissional facilita-nos o serviço numa altura em que ali existe muito estar a ensinar pessoas as pessoas a começar de novo demora muito mais tempo Sim, sim Sr. Presidente só disse isto para dizer que estou atento ao assunto eu sei como é que funciona o modelo da mobilidade e sei que é assim pronto mas eu sei é só para dizer que estou atento do recrutamento se vamos recrutar a competência que é aquilo que nós precisamos no Conselho precisamos de competência é emergente a competência no município e no Conselho portanto se a pudermos trazer é o ideal às vezes pode não aparecer sendo um concurso é verdade mas esta questão de estar atento é uma obrigação também política da minha parte que tenho Muito bem está registado obviamente eu sobre isso também tenho uma coisa a dizer que é assim qualquer pessoa que concorra a uma mobilidade a um concurso para mim tenha cartão que não tenha não é impedimento de metermos as pessoas portanto tal e qual como não os podemos beneficiar não os podemos prejudicar se encontrarmos o técnico certo e que tenha a mesma cor política do que eu eu não lhe vou dizer que não porque tem a mesma cor política do que eu tal e qual como se tiver a mesma cor política de um de vocês eu não lhe vou dizer que não porque tem a cor política de vocês portanto neste aspecto a regra que foi falada aqui que está aqui criada na casa é por a competência das pessoas por o trabalho por a competência das pessoas e pessoas que queiram vir para aqui desempenhar um bom trabalho isto é o que está falado a Maria das Sabe muito bem temos falado sobre isto várias vezes e a prova disto é que temos aqui outros recursos outras bolsas em que nós podíamos deixar encostadas ou podíamos deixar isto porque a pessoa que está a seguir podia não nos agradar e não nós chamamos as pessoas por a ordem que está por o concurso que fizeram e não porque são deste ou daquele lado ou daquela cor ponto 14 alguém vota contra alguém se abstém portanto está aprovado por unanimidade ponto 15 proposta de abertura de procedimento de recrutamento por recurso de mobilidade da categoria para o preenchimento de um posto de trabalho de técnico superior com licenciatura na área de psicologia alguém vota contra alguém se abstém portanto está aprovado por unanimidade ponto 16 proposta de utilização de reserva de recrutamento interno constituído no âmbito do procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional auxiliar de serviços gerais para os serviços externos em regime de contrato de trabalho a tempo indeterminado portanto aqui é um dos exemplos que eu acabei acabei de dar há bocadinho portanto como todos nós sabemos existem estas bolsas estas aquilo que tem outro nome maridades reservas de recrutamento exatamente e que estes concursos têm uma validade de 18 meses portanto não há aqui interesse nenhum em colocar porque não nos agradam as pessoas ou por isto ou por aquilo aquela bolsa de lado ou aquela reserva de recrutamento de lado e meter as pessoas do outro lado é que quem está quem ganhou os concursos quem foi classificado são as pessoas que entram por isso simplesmente está aqui transmitido a realidade das coisas que passam e certamente nestas pessoas neste grupo de pessoas que são recrutados há pessoas das três cores políticas de certeza absoluta portanto não há aqui uma tendência destas ou daquelas pessoas portanto no ponto 16 se não houver nada a dizer quem vota contra quem se apresteia está aprovado por unanimidade ponto 17 proposta de atualização da reserva de recrutamento constituído no âmbito de procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho de assistente operacional pedreiro em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado alguém tem alguma questão não houver questões alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade esta fica esgotada pronto muito bem ponto 18º proposta de submissão da Assembleia Municipal da proposta relativa às matérias a que se refere o artigo 6 do decreto de lei número 305 barra 2000 2099 sim sim 2009 305 299 está no nosso bem ah pois é lá aqui estávamos estávamos a andar aqui um bocadinho não pide de 23 peço desculpa de 23 de outubro com a redação pela lei número 71 barra 2018 de 31 de dezembro portanto tem os documentos não sei se querem que eu explique alguma coisa diz Luiz primeiro uma questão rápida tem já existe data para para a realização da próxima Assembleia Municipal falei ontem que será peço desculpa falei ontem com o com o presidente da Assembleia se havia algum impedimento da parte dele e ele confirmou-me que para dia 11 estaria disponível 11 de Fevereiro ok dia 11 certo então primeiro primeiras notas em relação a isto o presidente realmente contactou-nos no sentido de tentar explicar este ponto no entanto aquilo que são os documentos que nos chegaram não nos permitem perceber como ficará a estrutura da a estrutura da Câmara a estrutura orgânica da Câmara não nos permite perceber como é que ficará não porque necessitemos de ajuda a entender os documentos mas porque são parques de informação pois não apresentam aquilo que era essencial que era um organograma ou uma explicação de como ficarão as unidades distribuídas ou em quais ou em que subunidades é que se vão integrar as unidades orgânicas que são criadas portanto entendemos que passarão a existir oito unidades orgânicas neste momento existem quatro mas não fica claro quais são e quais serão as áreas de atuação que vão ficar em cada uma delas depois também ficamos a entender que vão ser criadas quatro subunidades mas não sabemos em quais unidades orgânicas elas serão integradas portanto temos muita dificuldade em analisar esta proposta aquilo que existia antes ou aquilo que existe neste momento e que é o nosso conhecimento e que foi o último organograma que conseguimos encontrar no site é que tínhamos isto por ordem a Câmara o órgão da Câmara Municipal o Presidente da Câmara depois distribuía por quatro questões o Gabinete Apoia à Presidência o Gabinete Apoia à Variação o Serviço de Proteção Civil e Serviço de Saúde Pública e Veterinária e depois existem neste momento quatro divisões aquilo que são agora as unidades orgânicas mas chamam-se divisões portanto a divisão de gestão de recursos divisão de desenvolvimento social e humano a divisão de administração urbanística e processual e a divisão de infraestruturas municipais e serviços urbanos a única que tínhamos aqui noção que existia uma subunidade ou que tinha um coordenador técnico é exatamente a divisão de gestão de recursos humanos e que tinha alguém na tesouraria um coordenador técnico na tesouraria portanto isto era o que existia antes aquilo que nós gostávamos de saber é exatamente como é que vai ficar neste momento com estas nove oito unidades e isso na informação não nos é dito portanto temos muita dificuldade em analisar a mesma por último dizer o seguinte e tem a ver um bocadinho com aquilo que nos transmitiu anteriormente é que nós concordamos que nomeadamente a DDSH precisa realmente ser dividida porque já abarca muitas áreas de atuação e certamente ainda teria mais com as novas competências portanto isso é uma coisa que vemos com meus olhos por outro lado não concordamos com a criação de unidades ou divisões como podemos chamarmos unidades orgânicas que é isso que agora diz no documento apenas para ficarem abertas para ficarem sem propósito e que não nos seja explicado que áreas de atuação é que terão no futuro portanto com isso não concordam com o nosso deixo-se já aqui que não concordam com o nosso apoio Muito bem então isto eu comecei que é um documento complexo tive o cuidado de vos dar um telefonema e explicar que de facto o que nós precisamos é de 5 5 unidades de segundo grau de qualquer das maneiras foi até sugestão minha para a Maria Dares e para o Eduardo que estavam a elaborar este documento que dadas as novas competências que não sabemos o que é que o que é que por aí vem mas não sabemos nós nem a generalidade das outras câmaras e se calhar até as próprias os próprios ministérios dado isto nós pensamos como é um processo moroso é um processo que tem que vir aqui à Câmara da Câmara vai à Assembleia da Assembleia vem à Câmara e depois tem que ser publicado no Diário da República estou a dizer bem Maria Dares? mais ou menos pronto mas daqui a bocadinho depois explicas dada a complexidade deste processo a sugestão de mais uma divisão como nós lhe chamamos e duas unidades orgânicas de terceiro grau nem uma nem a outra a sexta divisão nem estas duas unidades temos nada previsto para elas não temos nada absolutamente previsto não está não está nada pensado para elas está sim como acabei de dizer uma questão de precaução para no caso de ser necessário com as novas competências nós termos as divisões preparadas isto não e vocês sabem isto não preciso de vos explicar isto não tem qualquer encargo para a Câmara já por exemplo um mapa um mapa de um mapa de pessoal as verbas têm que ficar cativas tudo isso não é portanto tem algum peso no orçamento da Câmara aqui não tem nada aqui não tem não tem absolutamente custos nem nem qualquer prejuízo para a Câmara gostava que a Maria da explicasse um bocadinho mais sobre isto já agora que fizesse um bocadinho de história porque eu sei que a Câmara de Viana teve já mais divisões por força da lei teve que diminuir e depois portanto há algum tempo foi permitida a criação de mais algumas divisões mas isto nada melhor do que a Maria Dares tecnicamente explicar isto Ora bem então relativamente às questões que o senhor vereador Lix colocou eu julgo que aquilo que importa aqui referir e com esta questão esclarecida penso que 95% das questões que o senhor vereador colocou ficam automaticamente resolvidas que é o seguinte o que o senhor vereador queria ver aqui hoje não pode ver porque ainda não está no tempo ou seja isto tem um caminho e o caminho é o seguinte este este diploma de 2009 este creclei 305 2009 que teve entretanto uma alteração em 2018 o que é que o que é que ele prevê prevê que existam três e agora vou falar em entidades três entidades com competência nestas matérias uma delas a Assembleia Municipal outra a Câmara Municipal e outra o próprio presidente da Câmara Municipal ou seja este diploma que tem para aí três folhas é um diploma complexo porque mistura acaba por falar em diversas matérias e depois diz nestas matérias a Câmara não se mete é só presidente é só Assembleia nestas o presidente não se pode meter só no sentido de trazer a proposta à Câmara e noutras a Assembleia também não se mete pronto posto isto o que é que importa então dizer que neste momento aquilo que é pedido à Câmara é que submeta à Assembleia Municipal o número máximo o número máximo ou seja o chapéu perante o qual depois o senhor presidente irá concretizar para trazer à Câmara irá dizer a unidade tal é esta tem estas competências tem estas atribuições portanto densificar tudo ou seja como disse como tanto aflorou a questão de ficarem de se propor se a proposta for aprovada seis unidades orgânicas para cargos de direção intermédia de segundo grau é a Assembleia a dizer a Câmara pode criar até seis o senhor presidente quando fizer a proposta que há de vir à Câmara com essas especificações que o senhor vereador referiu poderá achar que não fazem falta seis como já disse fazem falta cinco então apesar de ter o limite de seis vai só fazer a densificação para cinco mas isso vem à Câmara só que é noutra fase só que é noutra fase neste momento o que se está a pedir é autorização para que a Assembleia portanto como sabem as propostas passam da Câmara para a Assembleia e o que se está a pedir neste momento o que a proposta é no sentido de propor à Assembleia Municipal de acordo com aquilo que o decreto de lei 305 este prevê que isto mesmo que aqui está portanto que a organização interna obedeça ao modelo de estrutura hierarquizada que já vinha que já vinha igual e que o número de unidades orgânicas flexíveis as tais divisões ou divisões ou também as como é que as outras se chamam exatamente as unidades de terceiro grau portanto sendo oito no total sendo seis para segundo grau e duas para terceiro grau que o senhor presidente tem esta esta fasquia de seis como vimos pode não a utilizar pode ir até quatro até cinco aquilo que ele entender propor e depois as duas orgânicas flexíveis pode também não as densificar pode só uma ou nenhuma ou nenhuma até pode nem propor à Câmara Municipal nenhuma unidade de terceiro grau embora tenha uma autorização para fazer ou seja o que é que isto implica implica que daqui seis meses um ano precisamos acha-se conveniente criar preencher aquela mais uma unidade orgânica para a qual a Assembleia já deu a autorização então vê-se lá a Câmara a Assembleia já não é ouvida eu não sei se isto pronto é o melhor que eu consigo fazer em termos de explicação eu precisava só de reforçar aqui uma coisa quando vier a nova proposta aqui à Câmara aqui aí já não aparece com seis vai aparecer com cinco que é de facto aquelas que nos fazem falta portanto aí nessa altura eu não vou propor seis e ficar ali uma à espera que que faça falta não é portanto quando vier a próxima proposta caso esta passe tanto aqui como na Assembleia essa autorização nos seja dada quando vier a próxima proposta será a realidade daquilo que se vai que se pretende fazer e é só desculpe e é só aqui também referir que como o senhor presidente referiu isto tem um caminho desde 2009 que isto é assim portanto o primeiro impacto foi logo com aquela questão aquela aquela época da troika em que fomos obrigados a reduzir o número de dirigentes e que pronto e tenho isto bem presente porque foi na entrada do anterior executivo e aquilo foi de facto assim foi dos primeiros impactos que o anterior executivo teve foi a redução logo do número de dirigentes e obrigatoriamente a adaptação das estruturas orgânicas a essa nova realidade depois mais tarde essa obrigatoriedade mas bastante mais tarde 2017 essa obrigatoriedade foi levantada essa impossibilidade melhor dizendo foi levantada e entretanto houve então essa que o senhor vereador viu que foi a última a última alteração da estrutura orgânica em que então já pronto já foi possível as quatro divisões como agora como atualmente como atualmente estão entretanto os quatro o limite máximo de quatro para as subunidades orgânicas era o que já vinha da propostas anteriores portanto nada a alterar um limite máximo como o senhor vereador referiu e bem temos apenas uma que é a subunidade orgânica da tesouraria não foi criada por ou seja não foi criada por obrigação porquê? porque com a transição da carreira com a alteração da carreira tesoureira os tesoureiros principais que era o caso da Maria Helena passaram todos para coordenador e então teve que se arranjar a casinha digamos passa a expressão para ela o enquadramento para ela daí a criação da subunidade porque ela é coordenadora técnica e os coordenadores técnicos têm que ter uma subunidade daí a criação da subunidade orgânica por imperativo da lei por obrigação da lei por má nada ou seja é igual e proposto na altura quatro eu lembro-me que isto provavelmente quem nos ajudou a fazer a primeira a primeira reestruturação em que se extinguiram portanto em que se extinguiram divisões porque não havia possibilidade de ter aquele número de dirigentes foi a Smart Vision a empresa Smart Vision e julgo que esta proposta ainda de quatro até era deles também estão habituados a trabalhar com municípios grandes e isto provavelmente por tal economia de ficar logo um teto um bocadinho mais alto para não andar sempre caminho da Assembleia Municipal digamos assim se o Sr. Presidente entendesse por pôr à Câmara aqui dez propunha ou seja não é por a Assembleia autorizar que o Sr. Presidente apresente à proposta de densificação disso pronto é um chapéu é uma autorização máxima digamos assim a concretização cabe à Câmara sob proposta do Sr. Presidente e cabe ao Sr. Presidente cabem outras matérias que ele nem tem que trazer à Câmara como por exemplo a conformação da estrutura e o que é que é a conformação da estrutura é dizer este assistente operacional este e este ficam afetos a esta divisão este e este e este ficam afetos a outra que também tem que ser publicado em Diário da República no final disto tudo publicação em Diário da República com as deliberações da Assembleia que é a primeira da Câmara e do Sr. Presidente esse pacote de três deliberações e duas deliberações que são órgãos ecologiais e um despacho que é do Sr. Presidente publicado em Diário da República e só depois é que a nova estrutura está eficaz que é do Sr. Presidente Sim, Luís Posso? Bom, primeiro obrigado pela explicação mas ficamos aqui com algumas reticências na mesma isto isto porquê? Porque apesar de apesar de entendermos que já percebemos que a necessidade é apenas mais uma mas isto certamente que se forem necessárias mais outras isto novamente pode ser um processo que vai à Assembleia novamente e volta-se a reestruturar novamente a estruturar novamente neste caso a estrutura da Câmara portanto não entendemos porque isto não vai passar de 4 para 5 mas sim de 4 para 8 o que fica aqui aberto portanto mantemos as nossas reticências na mesma mesmo que sejam de terceiro grau estamos a abrir coisas que não sabemos para o que é que é mesmo que neste momento ou seja o organigrama que não existe neste momento podia neste momento já ser apresentado ou portanto esta será a nossa proposta para o futuro e isto já podia chegar aqui e isto não temos e de acordo com o que temos aqui e deste já aqui a nossa posição bem clara não concordamos em relação à minha opinião sobre isto é eu entendo sempre entendi que os executivos devem ter um olhar para os seus organismos onde estão e avaliarem as necessidades portanto é uma questão básica e essa questão é decisiva para a gestão de qualquer organização nomeadamente uma Câmara Municipal portanto se eu sentisse que estava a dar um cheque em branco ao Presidente da Câmara ou ao Executivo a título neste caso do Presidente que a proposta vem do Presidente se eu sentisse que estava a dar um cheque em branco não o daria evidentemente não poderia dar porque eu não teia Maria Absoluta não podia fazer sabendo que como isto é uma questão de gestão a opção de gestão é ter o máximo razoável com uma fundamentação razoável também para já que é o que temos sabemos que vão surgir aí um conjunto de competências do qual desconhecemos até em pormenor como é que isto vai vai fechar significa o quê? Significa que na minha perspectiva parece-me correto portanto este tipo de opção parece-me correto este tipo de opção o quanto opção de gestão uma mera opção fica já resolvido para o caso de haver necessidade não ter que andar aqui para trás e para a frente porquê? o travão existe sempre o travão está aqui novamente o travão está neste organismo ou seja se nós sentimos que o organigrama está mal explicado que a unidade orgânica em concreto seja que nível for não se justifica porque temos um entendimento diferente e aí podemos obstacularizar a iniciativa que venha do executivo embora eu entenda que estas questões de mais de gestão devem caber aos executivos sendo que que a minha questão é muito semelhante à de há pouco não é nesta fase é noutra fase que é a questão e é o que nós necessitamos também nestas novas unidades nas que existem nas unidades orgânicas que possam vir a ser criadas necessitamos de competência ou seja quando se recrutar aí sim estarei muito atento ao tipo de recrutamento que está a ser efetuado se tem atenção a critérios de qualidade de qualificações de mérito por aí fora e isso não tem nada a ver com cartões políticos a questão evidentemente que há pessoas boas e más de outros partidos a questão que eu não quero e essa a minha obrigação é que quando estas unidades vierem a ser constituídas quem as vier a liderar sejam pessoas com competência é a única exigência que eu tenho que fazer aqui no município só por isso na minha perspectiva viabilizo viabilizo não voto a favor que é uma medida de decisão mas viabilizo no sentido de me abster e portanto não e ela passará portanto naturalmente se no caso o Partido Socialista está contra que é o que parece Muito obrigado Fabi já vamos só abordar que a Maria dá-lhe chegue Há mais alguma questão a colocar? Senhor Presidente permita-me eu só queria aqui realçar o seguinte em 2017 o chapéu que a Assembleia deu portanto a autorização que a Assembleia deu também não estava toda preenchida portanto tínhamos a autorização para mais do que aquilo que depois foi colocado no organograma portanto ou seja apesar de nós termos quatro divisões a autorização era para mais a autorização dada era para mais não preenchemos a autorização na totalidade Muito bem eu penso que está tudo dito portanto está tudo explicado agora fica ao critério de cada um vamos então depois destas observações quem no ponto 18 quem vota contra dois votos contra quem se abstém uma abstenção e dois votos a favor portanto aprovado agora décimo nono ponto primeira proposta de alteração promotativa do plano plenário anual de investimento não sei Maria Dares se queres discutir estes três pontos e depois vota-se tem que ser votados sim mas eles têm toda a ligação sim uns com os outros até vou pedir a Maria Dares para explicar estes três pontos porque eles têm a ligação uns com os outros e depois obviamente teremos que votar um ponto cada ponto por ponto Olha eu pouco isto resume-se muito facilmente e é é importante então dizer o seguinte estas alterações que aqui surgem as primeiras quer ao plano plenário anual de investimentos quer ao plano de atividades municipais quer ao orçamento da despesa resultam do facto de na transição das despesas que passam de um ano para o outro se constatar não haver dotação suficiente em determinadas rubricas para acomodar essas essas despesas que passaram de um ano para o outro e que não foram pagas como era expectável algumas delas até ao final do ano e passaram não tendo encaixe no orçamento deste ano porque é que eu digo que isto é uma preparação para a introdução do saldo porque provavelmente de onde agora retiramos dinheiro vamos ter que o lá voltar a pôr quando se integrar o saldo da gerência anterior ou seja isto é para vos dar um exemplo fácil contratos programa desenvolvimento desportivo é um compromisso que está assumido e que agora chega-se portanto vai-se fazer a transição daquela despesa ai afinal não chega falta aqui dinheiro para duas prestações então vamos lá tirar de uma rúbrica que está folgada com a intenção de depois voltar a pôr lá o dinheiro mas temos que fazer face a este a acomodar o que transita pronto e é a filosofia é esta em tudo nesse resumo que aí tem portanto é fácil de verir pronto é mais fácil do que por estes pelo menos resumo num único papel portanto o que está em três em três alterações distintas mas é isto é a acomodação da despesa neste ano por falta de dotação porque pronto as regras do orçamento como já aqui também foi explicado não permitiram fazer um orçamento à medida daquilo que a gente e temos que estar a contar com a integração do saldo e é isto muito obrigado Maria D'Eres alguma questão não havendo questões vamos votar o ponto 19 primeira proposta de alteração permutativa ao plano plurianual de investimento alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade ponto vigésimo ponto primeira proposta de alteração permutativa ao plano de atividades municipais já foi discutido portanto alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade ponto vigésimo primeiro primeira proposta da alteração permutativa ao orçamento da despesa também já foi discutido alguém vota contra alguém se abstém está aprovado por unanimidade vamos dar aqui um pequeno intervalo para Maria D'Eres fazer aqui a ata em minuta temos aqui um quarto de horinha 20 minutos mais coisa menos coisa meia hora meia hora então fica encerrado por meia hora vamos interromper agora vamos dar então continuidade à reunião a parte final da reunião e a Maria D'Eres vai fazer o favor de ler a ata em minuta o senhor presidente declarou aberta a reunião às 14h30 estando presentes todos os membros do órgão no período antes da ordem do dia o chefe do gabinete de apoio pessoal do senhor presidente doutor Eduardo Luciano fez o ponto de situação do estado do processo no município relativo ao regulamento geral de proteção de dados referindo que esta matéria se encontra delegada a nível da CIMAC o senhor presidente neste período referiu-se ao estado da pandemia e ao processo do voto antecipado que está em curso neste período intervieram também os senhores vereadores António Costa da Silva e Luís Metrogos tendo o senhor presidente respondido às questões colocadas entrou-se na ordem de trabalhos primeiro ponto deliberado por unanimidade aprovará até em minuta no final da reunião segundo ponto aprovada por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 21 dezembro de 2021 terceiro ponto foi prestada informação sobre a atividade da Câmara entre 6 e 17 de janeiro corrente verificaram-se as intervenções dos senhores vereadores quarto ponto aprovado por unanimidade o alto de medição número 17 relativo à empreitada de construção do centro social de Aguiar no montante de 11.531 euros e um cêntimo quinto ponto aprovada por unanimidade a proposta de renovação do cartão social do reformado pensionista e idoso de três munícipes sexto aprovada por unanimidade a proposta de atribuição de apoio em espécie no âmbito da oficina domiciliária sétimo aprovada por unanimidade a adenda ao contrato do programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico no ano letivo 2020-2021 oitavo aprovada por unanimidade a proposta de abate de livros nos termos do regulamento da biblioteca municipal de Viana do Alentejo nono deliberado por unanimidade a autorizar a transferência para a associação portuguesa de cidades e vilas de cerâmica da verba relativa às cotas de 2022 a 2025 décimo a Câmara ratificou por unanimidade os despachos do Sr. Presidente no âmbito da ação dos apoios no âmbito da ação social escolar décimo primeiro a Câmara deliberou por unanimidade a autorizar a transferência de verbas para diversas entidades ao abrigo do regulamento de apoio financeiro às atividades culturais ao abrigo do mesmo regulamento e sem a presença da Sra. Vice-Presidente por se encontrar impedida foi deliberado a autorizar a transferência de verba para a Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense décimo segundo a Câmara deliberou por unanimidade a autorizar a transferência de 33 mil euros para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo como apoio na aquisição de bens para o Centro Comunitário de Aguiar décimo terceiro a Câmara autorizou por unanimidade a consolidação da mobilidade interna na categoria da Técnica Superior Célia Cachola no Instituto de Emprego e Formação Profissional de Évora décimo quarto a Câmara deliberou por unanimidade procederá à abertura de procedimento de recrutamento por recurso à mobilidade para preenchimento de um posto de trabalho de técnico superior na área de economia gestão ou contabilidade décimo quinto a Câmara deliberou por unanimidade procederá à abertura de idêntico procedimento de recrutamento para preenchimento de um posto de trabalho técnico superior com licenciatura na área de psicologia décimo sexto a Câmara deliberou por unanimidade utilizar a reserva de recrutamento interna para preencher seis postos de trabalho de assistente operacional para os serviços externos décimo sétimo a Câmara deliberou por unanimidade utilizar a reserva de recrutamento interna para preencher um posto de trabalho de assistente operacional para exercício de funções de pedreiro décimo oitavo a proposta de submissão à Assembleia Municipal das matérias a que se refere o artigo 6º do Decreto-Lei 305-2009 na atual redação foi votada tendo obtido dois votos favoráveis dois votos contra por parte dos senhores vereadores Luís Metrogos e Miguel Bentinho e uma abstenção por parte do senhor vereador António Costa da Silva a proposta foi assim aprovada devido ao voto de qualidade do senhor presidente décimo nono aprovada por unanimidade a primeira proposta de alteração permutativa ao plano plurianual de investimentos vigésimo aprovada por unanimidade a primeira proposta de alteração permutativa ao plano de atividades municipais vigésimo primeiro aprovada por unanimidade a primeira proposta de alteração permutativa ao orçamento da despesa. Muito obrigado, Maria Deiras. Alguém tem alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? A ata minuta está aprovada por unanimidade. Vamos então assiná-la e rubricá-la. De qualquer das maneiras, podemos dar por encerrada esta reunião. A nossa próxima reunião é dia 2 de fevereiro. Muito obrigado. Obrigado também a quem nos está a acompanhar por as redes sociais. E uma boa noite a todos.